Vem brincar comigo, vem! Alexandre Mária Olha gente, bora ver mais um vídeo aqui lá do canal do Cérebro Espacial Cara, já tem um tempinho que eu não trago nenhum vídeo desse canal Mas ele fez um vídeo aqui bem interessante Alguém doou no caso pra mim, vamos assistir esse vídeo aqui É um vídeo de quase duas horas E mano, vamos assistir aqui porque ele vai estar falando sobre Avatar Nunca mais vai existir outro desenho como Avatar, Lenda de Yang Pra quem sabe aí, quem acompanha Eu vi esse desenho em live até então Até aqueles vídeos do Vício Nerd eu não conhecia E comecei a assistir e mano, sinceramente foi uma das melhores obras que eu já vi Tanto de desenvolvimento, de história, como principalmente dos personagens Até o meu preferido ali no caso, o Tio Iron Mas depois dele o Zuko, tá ligado? Eu fiquei impressionado com a mudança que ele teve Entre outros também ali que tiveram os seus arcos bem interessantes, tá ligado? Então, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Tá? Quem puder ajudar um negão aí, fique à vontade Vou deixar esse link aqui no final, na descrição Então bora começar em 3, 2, 1 Peléia Peguem algo de vocês, hein Só o Avatar domina os 4 elementos A minha avó me contava histórias sobre os velhos tempos Tempos de paz Quando havia equilíbrio entre as tribos da água O reino da terra A nação do fogo E os nômades do ar Isso tudo mudou quando a nação do fogo atacou 100 anos de guerra deixaram o mundo com cicatrizes e dividido Eu lamento e eu tenho vergonha do que eu fiz Eu não sei como eu posso me desculpar com você, mas eu Mas eu acredito que o Aang possa Essa parte do Zuko se reconciliando com o tio dele Foi de quebrar o coração, tá ligado? Salvar o mundo Ó Avatar A lenda de Aang Bravo Brian Konietzko e Michael DiMartino se conheceram em 1995 Na escola de design de Rhode Island Em 2001 foram contratados para desenvolver uma ideia de série para Nickelodeon Algo novo, cheio de lore, com um mundo extenso E uma mitologia própria Durante um mês, os dois brincaram com ideias Até encontrarem uma concept art antiga de Brian Contendo um macaco robô com uma flecha na cabeça Um urso bípede e um monge careca Brian decidiu testar uma ideia Retrabalhando o monge careca como um garoto com uma flecha na cabeça E aí nascia o Aang Montado em um bisão voador e viajando pelos céus Após ver um documentário sobre Ernest Shackleton E sua embarcação, Endurance, que ficou presa no Ártico em 1915 E a incrível história de sobrevivência Oh meu filho Não queima não? Ah tá, tá bom Ah tá Não tossiu em cima não, né, o vacilão Fecha a porta aí, por favor Ai, ai Meu filho trazendo pizza pra mim, ó Que fofinho ...da tripulação contra todas as probabilidades De Martino conectou o garoto careca com o Ártico E em seguida, Brian veio com a ideia de uma tribo do fogo Atacando uma tribo da água no Polo Sul O navio preso lá no primeiro episódio de Avatar da Nação do Fogo É inspirado diretamente no naufrágio da Endurance O urso gigante se tornou o Apa O macaco robô se tornou o Momo E em duas semanas Em duas semanas Os dois já tinham desenvolvido boa parte da lore de Avatar E ainda a história base pras três temporadas E é curioso pensar que a série desde o início do seu desenvolvimento Sempre foi pensada como uma história de três capítulos Fechada, finita Ao apresentarem a série pra Nickelodeon Ela foi rapidamente aprovada E um piloto foi animado por um estúdio coreano E acabou sendo um sucesso nas cabines de teste A série foi apresentada ao público em teaser preview Na Comic Con de 2004 E finalmente, no dia 21 de fevereiro de 2005 Introduziu uma geração Um dos mundos mais belos de uma animação ocidental Muito legal Todo universo ficcional é de alguma forma inspirado no nosso Então qual é a inspiração pra cada nação de Avatar? A base tá nos povos da Ásia Oriental Sim, é um mundo sinocêntrico Onde a China é o centro cultural de inspiração E não de uma forma estereotipada como 90% das produções fazem Não só pegando aspectos visuais e se apropriando Mas filosofias que englobam a forma que esses povos enxergam o mundo Seus valores, filosofias Algo completamente diferente do que nós, ocidentais, estamos acostumados Na Wiki Oficial, as inspirações são citadas como sendo Na arte e história chinesa Roupas e contos folclóricos coreanos Anime japonês Hinduísmo Taoísmo Budismo Yoga Além de inspirações nas obras de Hayao Miyazaki E eu vou tentar mergulhar um pouco nesse magnífico universo E como cada componente dele constrói um dos mundos mais bem pensados da história De uma animação ocidental Principalmente uma animação infantil que passava na Nickelodeon de todos os lugares Algo que eu percebi vendo o Avatar é a subtextualidade por trás dos três cabelos usados pelo Zuko Ao longo da série E não é pra pouco Afinal, um cabelo bonito é um dos pontos que fortalece a autoestima masculina Mas isso não vem sem muitos cuidados e tratamento A calvície é um problema sério que a atingitura de Avatar já transmite ao telespectador Um breve resumo desse vasto mundo Constituído por quatro nações representadas pelos elementos que podem dobrar Água, terra, fogo e ar Os nômades do ar são inspirados nos monges tibetanos E nas raízes budistas de cultura monástica Praticando a abdicação de objetos terrenos pro aprimoramento espiritual Obviamente o Avatar é inspirado no Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete Um aspecto interessante é que na escolha de um novo Dalai Lama e outros líderes espirituais Os monges tibetanos conduzem uma busca complexa Um dos testes é apresentar crianças a uma série de itens E se ela escolheu os itens que pertenciam ao último Dalai Lama É um sinal de que ela pode ser uma reencarnação dele E isso também acontece em Avatar Quando o Aang escolhe brinquedos pertencentes aos últimos avatares O que reforça muito essa inspiração Mas se engana quem acha que as bases são apenas os monges tibetanos Os nômades do ar também carregam inspirações do hinduísmo Como a crença nos sete chácaras Os nômades do ar são pacíficos por conta de sua ligação com o mundo espiritual São a única nação em que toda a população é capaz de dobrar um elemento Sim, todos os nômades do ar são dobradores Ou eram, já que a nação do fogo exterminou o seu povo Durante um conflito de cem anos que inicia a série O povo do ar possuía bisões voadores para longas viagens Economia agrícola e diversos templos espalhados pelo mundo Os templos dos nômades do ar sempre estavam em cima de montanhas Abaixo de montanhas Sempre em locais em que apenas os dobradores de ar poderiam acessar Com a dobra ou com os bisões A cultura dos monges é incrível Linda Seus palácios são de tirar o fôlego São três deles que vemos na série Cada um mais lindo que o outro O templo do ar ocidental é inspirado em monastérios no Butão Já o templo oriental é inspirado em templos do Tibete Que eu nem me arrisco a falar o nome O poder da direção de arte dessa série É sentir através dos cenários a magnitude deles O quão grandes eles são E se sentir pequeno mesmo só sendo um telespectador assistindo E olha, dizer que esses cenários são lindos é um eufemismo Eu peguei o livro de arte de Avatar para ler E eu fiquei vidrado em cada concept art mostrando as paisagens desse mundo A riqueza nos detalhes A magnitude Eu digo sem medo Que esse é o desenho ocidental mais lindo que eu já vi As tribos da água são inspiradas em civilizações indígenas do Ártico Como Zinuit, Sirinique e Yupique Além de algumas tribos de nativos americanos e povos alborígenes australianos Os laços no cabelo da Katara são comuns em povos Inuit Assim como as parcas, que são os casacos que eles usam na série A tribo da água era unida em uma só, ficando no Polo Norte Mas ela acabou sendo separada por conta de desacordos em tradições Se separando em uma no Polo Sul e outra no Polo Norte A tribo do Norte com estruturas de gelo complexas Pontes, muralhas, edifícios, templos Essa arquitetura é inspirada em um festival tradicional de inverno De esculturas de gelo gigantes que acontece na China E também usa como base a cidade de Veneza A arquitetura da tribo do Norte apresenta diversos aspectos de lua Como símbolo de lua gravado em barcos ou em estruturas Além de pontes em formato de portais de lua E é muito interessante que toda a arquitetura da tribo do Norte É baseada na cultura deles Que no caso é essa adoração da lua O palácio principal é inspirado em pagodes Que não tem relação alguma com a turma do pagode Pagodes são estruturas em forma de torre Na China, a Nação do Fogo também está cheia de pagodes E eu não consigo me levar a sério falando isso Essa é a arquitetura da tribo do Norte Já na tribo do Sul, os assentamentos são iglus mais simples Já que aquele é um local novo de onde pessoas da tribo do Norte Imigraram para o Polo Sul O Reino da Terra é o mais explorado da série E é primordialmente inspirado na China Ba Sing Sei foi baseado em Beijing Principalmente o Palácio Que é uma cópia da cidade proibida Assim como Ba Sing Sei Beijing também era dividido em anéis externos Que separavam as classes sociais Sendo as partes mais externas reservadas aos mais pobres E os mais próximos ao centro reservados às classes mais altas Inclusive a muralha que protege a cidade lembra muito a grande muralha da China O rei do Reino da Terra é muito parecido com o último imperador da China Que, curiosidade, também era obrigado a ficar preso dentro do seu palácio A biblioteca mostrada no livro 2 Sim, sim O quão criativas são as sequências de luta de Avatar Que até mesmo se aproveitam dos ambientes que se passam Futuramente, o macho é transformado no livro 2 Em uma fortaleza de aço comandada pela nação do fogo após uma invasão Todo esse mundo de Avatar não existe em um estado estático infinito Ele tá em constante mudança A guerra ainda tá acontecendo e afetando cada local isoladamente Se os personagens estão em um lugar Tem outras mil coisas acontecendo paralelamente E isso mostra o quanto o rolebuilding de Avatar é incrível A ilha Kiyoshi é baseada diretamente no Japão E as próprias guerreiras Kiyoshi foram baseadas em samurais Já as pinturas no seu rosto são baseadas no teatro japonês E eu preciso dar o braço a torcer a equipe de Avatar Cada vestimenta, cada roupa, kimono, armadura, colar, instrumento, embarcação, veículo, comida Tudo é pensado nos mínimos detalhes pra representar alguma cultura Mano, tem vídeos no YouTube específicos dedicados só a analisar roupa Ou aspectos culturais, estrutura, arquitetura, tudo E não são só referências vazias Por exemplo, as vestimentas têm significados Um exemplo são as armaduras da Nação do Fogo Feitas usando armaduras de soldados da dinastia Teng chinesa como base Até a estátua do Senhor do Fogo foi criada levando em base Como ela funcionaria se existisse na vida real Ou até os balões e dirigíveis usados em batalhas A caligrafia é baseada na língua chinesa e contou com um consultor linguístico próprio Que usou diversos exemplos de caligrafia da história da China Pra implementar na série, incluindo o chinês arcaico A Nação do Fogo é inspirada visualmente pela China, Taiwan, Tailândia, Coreia E povos do Sudeste Asiático As paisagens lindas da Nação do Fogo lembram a Islândia Que é uma ilha vulcânica, o que faz muito sentido pra Nação do Fogo Porém, as ideias de uma guerra de unificação, imperialismo e industrialização São inspiradas no Japão imperial em diversos momentos Na guerra sino-japonesa, na era Meiji Incluindo a atividade do país durante a Segunda Guerra Mundial Que eu nem preciso explicar a relação O conflito entre a Nação do Fogo e o Reino da Terra É um reflexo da relação entre o Japão e China nesse período Já o apagamento cultural dos nômades do ar É inspirado na opressão chinesa contra o Tibete Após a fundação da República Popular nos anos 50 É interessante notar que a Nação do Fogo passou por uma revolução industrial E é o maior polo industrial e tecnológico do mundo de Avatar Com máquinas de guerra complexas de metal movidas a vapor A Nação do Fogo, assim como os nômades do ar Tem lindos palácios Como o Templo do Fogo Que é baseado na Torre do Grô Amarelo Já que, segundo os criadores Os elementos arquitetônicos semelhantes a chamas Eram perfeitos pra representar a Nação do Fogo Também existe uma tribo de dobradores do fogo Que não fazem parte da Nação do Fogo E ainda conservam a arte original da dobra do fogo Esses são os guerreiros do sol Que são inspirados na cultura maia O universo de Avatar é povoado por animais híbridos Como toupeiras-texugo, cavalos-avestruz Ou o leão-alce de dentes de sabre E é curioso porque esse aspecto híbrido É algo que tá na cultura de cada nação Que não é só inspirada por uma só da vida real Mas são amálgamas de diversas Existe essa concepção errada Que a Nação do Fogo representa o Japão Ou o Reino da Terra representa só a China Ou os nômades do ar representam só o Tibete Mas não, cada um tem um conjunto de inspirações Não são limitados apenas a um povo E a série não poupa esforços em demonstrar A diversidade de culturas dentro do próprio universo No Reino da Terra existe um deserto Nele o time Avatar encontra um povo da areia Que é inspirado em povos da África E esse povo da areia possui culturas diferentes Dentro do próprio deserto Existem subculturas dentro de cada reino Vendo tudo de um macro, parece superficial Mas cada microcosmo existe individualmente E nenhum parece uma cópia do outro Cada um é desenvolvido Levando em conta suas necessidades e dificuldades O povo da areia aprendeu a dobrar a terra De um jeito diferente Por conta do local que vivem Sendo capazes de dobrar areia Eles se locomovem com animais diferentes Têm estruturas construídas de formas diferentes Têm vestimentas próprias e assim por diante Outro exemplo são os dobradores de água do Pântano Que são completamente separados da tribo do Sul e do Norte Completamente inspirados em povos vietnamitas E o UAMO como Avatar Trata o desenvolvimento de culturas em lugares diferentes Porque lugares diferentes Mesmo que sejam no mesmo país Se desenvolvem de forma diferente A cultura do Sul é completamente diferente Da cultura do Nordeste A cultura do Brasil é completamente diferente Da cultura da Europa, por exemplo Assim como a moeda Sim, as tribos têm moedas diferentes Eles têm sistemas monetários diferentes Um do outro Percebem como falando de Avatar Parece que eu tô dando uma aula de história Porque é assim que é Avatar Esse mundo ele é tão vasto Tão bem desenvolvido Que eles têm histórias próprias Eles têm culturas próprias É um mundo vivo E esse mundo tá em todo episódio Sem exceção Antes de partir pra análise dos personagens Eu precisava falar rapidinho Sobre a dobra de elementos Vamos lá Desde a conce... Cara, assim Antes de ele começar a falar A dobra de elementos Sei que tem tópicos aqui Pelo que eu tô vendo, né Já falando aqui Antes de que me pergunte Ah, qual o seu preferido Qual você escolheria Melhor dizendo Cara, eu fiquei com muita dúvida Muita Eu fiquei com muita dúvida Porque todos ali Embora tenham suas particularidades Mas têm as suas formas de usar Que, mano, são muito únicas Tá ligado? Sendo que, claro Um ali pode ser melhor que o outro Em algum aspecto Mas, mano Todos ali são bons O do fogo O da água O do vento Da terra Todos esses Mas eu fico entre dois Eu fico entre Ter o poder No caso Do vento Né Porque eu sempre sonhei em conseguir voar E tal Essas paradas assim E tal Então curta essa ideia E o da água Porque o da água Eu acho que ele até Ele é tão versátil Quanto o da terra Né Você tem variações ali Por causa que você consegue Transformar a água Em sólido Né Você consegue transformar Ele em Nos seus estágios ali Líquido, gasoso E sólido Tá ligado? Então você consegue Fazer muita coisa Com a dobra de água Fora também aquela parte Já dando spoiler aqui Pra quem não conhece Essa obra Né De você conseguir controlar Outra pessoa Através do sangue dela Por assim dizer Que é líquido Também de certa forma Então Né Cara Esse daí é assustador Inclusive Tá E o do vento Você né É quase a mesma coisa Com a diferença Que você consegue Ali Tipo Sufocar alguém Se quiser Se precisar Numa batalha Mas não pra matar Mas só pra Deixar a pessoa Tipo Inconsciente Sei lá Algo do tipo Entendeu? Então assim Pra batalha Na minha opinião Esses dois aí Na minha opinião Tá São os melhores Se eu pudesse escolher os dois Eu ficaria com esses dois poderes É claro Se tivesse como Ficar com todos igual A batalha Ok Melhor ainda Tá ligado? Mas vocês Deixem nos comentários Escolheu dois Os personagens de Avatar Seriam capazes De dobrar elementos Mas como Essa dobra Seria feita? E se Ela fosse Controlada Por artes Marciais? É aí que entra Sifu Kisu O consultor De artes marciais De Avatar O que foi feito É que Todo gesto Feito Durante a dobra É baseado Em algum tipo De arte marcial Chinesa Os animadores Tiveram que Literalmente Aprender Artes marciais E passar por aulas Pra animar os movimentos Dos personagens O Tai Chi Trabalha mais com a leveza Dos movimentos Com respiração Alinhamento Estrutura corporal E visualização É algo mais calmo Flexível E fluido Em vários momentos A Katara usa a dobra Como se fosse um chicote Sempre utilizando as mãos Que são o centro Da dobra d'água Aqueles movimentos De puxar E empurrar Bem devagarinho Sempre estão ali Na dobra d'água Se vocês perceberem Em diferentes cenas A dobra da terra Baseada no Rungar Estilo de posições Fortes Sempre fixado No chão Como quando os dobradores De terra pisoteiam O chão Pra tirar pedaços De terra E usar contra os inimigos O grande ponto Dessa dobra É sempre manter Os pés Fixos no chão Como se fossem raízes O que é muito interessante É a escolha do Rungar Pra representar A dobra da terra Porque os pés Fixos no chão Representam a conexão Com a terra A Tof Tem uma dobra Diferente dos outros Dobradores de terra A dobra dela É baseada no Shugar O Kung Fu Do louva-a-deus Que traz movimentos Em que o lutador Não precisa olhar Diretamente pro seu inimigo Pra atacar O que se encaixa Completamente com a Tof Já que ela é cega E é legal que pra colocarem O Kung Fu Do louva-a-deus Na série Eles trouxeram Um consultor próprio Que não era o Shifu Kisu Pra fazer os movimentos Da Tof No Kung Fu Do louva-a-deus A dobra do fogo É a mais violenta E agressiva Ela é baseada No Kung Fu Shaolin do norte Nessa dobra Eles inalam E atacam Tudo é baseado Na respiração Com movimentos Longos E diretos A dobra do ar É baseada No Bagua Os lutadores De Bagua Costumam fazer Muitos movimentos Circulares Sempre sendo evasivo Se movendo E nunca ficando parado O grande ponto Do Bagua É manter o movimento Circular Pra ficar atrás Dos inimigos Focando em suas espinhas Pra que o inimigo Nunca consiga ver O lutador de frente Esses movimentos Circulares Estão presentes Em toda a dobra de ar Que é majoritariamente Defensiva A natureza Dessa dobra É pacífica Evasiva Existe toda uma dança Uma simbologia Corporal de movimentos Quando se trata Da dobra de elementos Os movimentos Dos dobradores de terra São mais pesados Os do ar Mais leves Também existe Uma filosofia Por trás De cada dobra Como se cada cultura Tivesse desenvolvido Uma forma de explicar Lidar E trabalhar Com seus dons No episódio Trabalho Amargo Airo explica Como cada tribo Reflete Em seus valores As mesmas características Dos elementos Que dobram Os dobradores de água Acreditam no conceito De seguir com o fluxo Da vida Como se fosse um rio Eles tem um senso De união gigantesco Porque a água Une todas as coisas Os dobradores de água São versáteis E adaptáveis A dobra É menos baseada Na força Mas em redirecionar A energia Pegar a energia Do inimigo E redirecionar Contra ele A primeira dobradora Da água Foi a lua Como eu falei anteriormente Os primeiros dobradores De terra Foram as toupeiras Texugo A dobra do fogo É particularmente perigosa Por ser a mais poderosa Tanto o poder Sem autocontrole Manifesta o pior Naqueles que a controlam Porque o potencial De destruição É gigante Mas ela não é limitada A isso Porque o fogo Afinal de contas Além do elemento Da destruição Também É o elemento Da criação Quando visitam O povo do sol No livro 3 Ang e Zuko Aprendem que fogo Não é só destruição É harmonia Energia E vida Assim como todos Os outros elementos Infelizmente Esse conceito Foi corrompido Pela nação do fogo Dobradores de fogo Podem criar fogo Usando seus próprios corpos Diferente de outras dobras Que dependem Do ambiente Ao seu redor Esse tipo de dobra É mais focado Em ofensiva Os primeiros dobradores De fogo Foram os dragões A jornada de Ang Aprendendo a dobrar elementos Em uma ordem específica É extremamente importante Ele precisa passar Pelos processos De aprendizados Antes de usar Seu poder completo Desde a respiração Correta Até os movimentos E a filosofia De cada povo Não dá Para se pular etapas Afinal A dobra de elementos Faz parte Da personalidade Dos seus dobradores E o Ang Precisa fixar Parte dessas características Para si Como a Toffee Explica Quando conta A história De como ela aprendeu A dobrar terra Com as toupeiras Texugo Ela aprendeu A usar a dobra Não só para lutar Mas como sua forma De interagir Com o próprio mundo Isso faz parte dela Cada nação Baseada em um elemento Tem suas próprias Estruturas E edificações Baseadas Nesses elementos A nação do fogo Por exemplo Apenas usa cores vermelhas Estátuas Do senhor do fogo Osai E a arquitetura Sempre lembrando dragões E por aí vai Eu adoro Quão extenso É o uso das dobras E como todas As possibilidades São exploradas Como existem Limitações Para elas Afinal O ar você pode tirar De qualquer lugar Para dobrar Mas e água Não tem água Em todo lugar Essas limitações Criam novas possibilidades Eu também acho interessante Da água Ele falou aqui Que não tem como Tirar água De qualquer lugar Mas tem um episódio Que ela meio que Tira a água Assim literalmente Dela mesmo Não é mijana não Mas ela suando Ela usou o suor dela No caso Para poder transformar Em arma Para poder sair De uma armadilha Que ela foi pega Junto com a Toff Como eu falei É muito versátil Porque você pode tirar Até de ambientes Que estiverem Com ar úmido Sei lá Se você tiver a sorte De estiver Num ambiente Com ar úmido Você consegue tirar A água Do próprio ar Por assim dizer Como diz Tem a umidade ali Você consegue fazer isso Então é muito versátil É claro que Com o vento Ele é ainda mais versátil Nesse sentido Porque em qualquer lugar Você encontra Pelo menos Maior parte Melhor dizendo Mas cara Enfim Cada um tem ali As suas dificuldades Eu acho que o fogo Talvez ali Ele seja um pouquinho Mais Como eu posso falar Mais fácil Por assim dizer Porque os caras Meio que produzem Ali literalmente O fogo E o ar Ele é meio que Como ele já está No ar O ar já está no ar Tá ligado No modo de dizer Então ele já é manipulável Ali pela galera Do ar Tá ligado Então Mano Querendo ou não O da água Eu ainda acho Muito da hora Tá ligado Por mais que tenha Essas limitações É claro que se o dobrador Ele não tivesse A manha Ou a habilidade Ou também O talento Igual a Katara Tem Então realmente Vai passar um perrengue Vai depender De alguma coisa De algum elemento De água perto Vai conseguir fazer Alguma coisa Algumas dobradoras De água Tiram água Do próprio ar A Katara Chega a tirar De suor Ou elas aprendem A tirar água De plantas Ao seu redor A criatividade Que a dobra É tratada É imensa Com a água Dá pra se criar Chicotes Rampas de gelo Pra se impulsionar Katara Cria até Armaduras De água Com a dobra De terra Os personagens Criam plataformas Espinhos Movem o chão O Heng Com a dobra De ar Cria esferas De ar Pra se movimentar Rapidamente Pelo chão Ele pode planar Usando um dispositivo Próprio A Toffee Consegue criar Armaduras Com a dobra De metal Eles fazem Tudo Que você imaginar Existem tipos Secundários Dentro de certas Dobras Por exemplo Dobradores de água Podem aprender Cura Dobradores de fogo Como a Azula Podem aprender A controlar Raios Raios Na dobra De fogo Não são Movidos Pela agressão Ou pela raiva Nem por nenhuma emoção É uma expressão Fria Do fogo O Zuko Por exemplo Não é capaz De controlar Raios Inicialmente Porque dentro Dele Existe um tumulto Muita emoção A habilidade De criar Raios Vem do dobrador Separando as energias Negativas E positivas Dentro do seu corpo E Puras de água Com a dobra Com a dobra De terra Com a dobra de terra Os personagens Criam plataformas Espinhos Movem o chão O Aang Com a dobra de ar Cria esferas de ar Para se movimentar Voltou aqui Do nada Podem aprender Raios na dobra De fogo Não são Movidos Pela agressão O Zuko Por exemplo Não é capaz De controlar Raios Inicialmente Porque dentro Dele Existe um tumulto Muita emoção A habilidade De criar Raios Vem do dobrador Separando as energias Negativas E positivas Dentro do seu corpo E redirecionando Como um ataque No livro 2 O tio Iro Inventa uma forma De se defender Dos raios Utilizando a filosofia Da tribo da água De redirecionamento De energia Falando neles Os dobradores de água Também possuem Uma forma secundária De dobra A história de Rama É um exemplo De como a dobra de água Pode ser usada De forma maligna Controlando os movimentos De suas vítimas Como se fossem marionetes Usando sangue Nos seus corpos É aterrorizante Quase blasfêmico Com invasiva É esse tipo de dobra É sombrio E estava sendo mostrado Em um desenho Para crianças Na Nickelodeon A dobra de água Se tornou a dobra De sangue Depois de anos De tortura E ódio É um poder corrompido Criado pelo trauma De uma dobradora Após ver a sua cultura Sendo apagada E ser torturada Por meses Em uma prisão Durante a série A Toff Cria Um novo tipo de dobra Ela cria Ela simplesmente Cria um novo tipo de dobra A dobra de metal Que se prolifera Em lenda de corra Sobre a dobra E a animação Eu queria tirar um momento Para apreciar O quão bem feita É a animação de Avatar A animação foi feita Por um estúdio coreano E é completamente Inspirada em animes japoneses Eles gravavam cenas Simulando as batalhas Da série Para facilitar o trabalho Dos animadores Servindo como referência E olha Falando de uma coisa Que não tem nada a ver Com a animação Eu queria dar o braço A torcer A trilha sonora De Avatar Que é inspirada Em músicas chinesas Usando até mesmo Instrumentos chineses Africanos E instrumentos de guerra Agora que eu já apresentei Esse mundo magnífico Para vocês E expliquei um pouco Sobre a dobra Eu queria Introduzir vocês Aos personagens De Avatar Que na minha opinião São os personagens Mais bem escritos De um desenho Ocidental E Ninguém melhor Para começar falando Dentro de Avatar Do que o personagem favorito Não só o meu Personagem favorito Como O personagem favorito De vários fãs Como também O personagem favorito Dos próprios criadores Quem? O Zuko Ao crescermos Nos ensinam Que a nação do fogo Era a maior civilização Da história Não, assim Mano O meu preferido Na verdade Ali Da obra de Avatar É o tio Iron Não adianta O cara Para mim É coroa O coroa Gente boa Tá ligado Gente boníssima E olha que o cara Veio Do país Na situação Em que estava E mesmo assim Ele era diferenciado Por isso E ainda assim Também muito habilidoso Tá ligado Mas sim Depois dele É o Zuko Tá ligado Eu até tinha falado No dia Não sei se eu Tinha colocado Engie em segundo lugar Mas aí depois Eu mudei de ideia Porque realmente O Zuko Ele teve uma evolução Muito bacana Você vê ele No primeiro estágio Com aquela ambição dele De querer Capturar o Avatar Para conseguir voltar Para voltar ao estado Que ele estava antes De príncipe E tal Status Melhor dizendo Falei errado E aí depois Você vê ele Já tendo aquele conflito E depois você vê ele No final Se reconciliando Consigo mesmo Depois se reconciliando Com o próprio tio E chegando Onde chegou Cara Mano É uma história Muito bonita A do Zuko Tá ligado É claro Que ele é muito Assim No início Eu achava ele babaca Chato pra caraca Tá ligado Mas depois Quando tu vê Até o final Tu muda Completamente De opinião Com o personagem Ele mesmo Muda pra caraca Aquele personagem Chato Frio Tá ligado Poucas ideias Poucos amigos Tá ligado Do nada Se transforma Literalmente Em outra pessoa E uma pessoa Boa pra caraca Tá ligado De algum modo A guerra era a nossa forma De dividir a nossa grandeza Com o resto do mundo Que mentira incrível Essa não é As pessoas estão apavoradas Com a nação do fogo Elas não veem Nossa grandeza Elas nos odeiam E merecemos isso Nós criamos Uma era de medo No mundo Temos que substituí-la Por uma era de paz E bondade O seu tio Convenceu você Não foi É Convenceu Bravo Talvez seja esquisito Começar falando do Zuko Levando em conta Que o Eng É o protagonista Mas eu gosto de acreditar Que Avatar É uma história De dois protagonistas Em polos opostos Um do outro O grande tema De Avatar Além de destino Que é um tema Que eu quero explorar Mais pra frente Na análise É equilíbrio Desde o começo da série É dito que o Avatar Veio ao mundo Pra trazer paz E equilíbrio Mas e se eu disser pra vocês Que ele não faz isso sozinho Sim, ele derrota o Senhor do Fogo Na porrada no final Mas o equilíbrio Não pode existir Se apenas um lado Segura o pêndulo Dois lados Precisam estar segurando Essa dualidade Tá presente em toda a série Episódios em que Zuko e Eng Compartilham o tempo de tela E trabalham sempre Como opostos Se o Eng Aprende uma coisa O Zuko aprende ao contrário Se um vence O outro perde Inclusive Várias rimas visuais Mostram essa antítese Do Zuko e do Eng Ao longo da série Um é Eng Outro é Yang Segundo a Wikipédia E eu vou ler aqui Eng Yang é um conceito Que se originou Na filosofia chinesa Descrevendo forças opostas Mas interconectadas Que se perpetuam mutuamente Podem ser considerados Forças complementares Ao invés de necessariamente Opostas Que interagem Para formar um sistema dinâmico No qual o todo É maior Do que as partes Reunidas Uma Sempre Depende Da outra Zuko teve o seu rosto Queimado pelo próprio pai Em um duelo Omnikai Lutando pela sua honra Após se pronunciar Sem permissão Contra um general Em uma reunião Zuko era contra A decisão do general De permitir que soldados Da nação do fogo Morressem em batalha Como uma forma de estratégia Imagina só O seu próprio pai Duelando com você Queimando o seu rosto Mesmo que você Tivesse se recusado A lutar contra ele Na frente de todo O seu povo Te torturando Só porque você Teve um bom coração E pior Por ele ter se recusado A lutar contra o próprio pai Ele foi banido Da própria nação E é por isso Que ele está Atrás do Aang Na história inteira Para tentar Capturar o avatar E retomar sua honra E também retornar A sua nação Ser aceito de volta De forma oposta A Aang Zuko não queria fugir Das suas responsabilidades Ele queria mais do que tudo Ter o trono Assumir suas responsabilidades Na nação do fogo Ele queria esse peso Mas teve isso negado a ele Simplesmente por ser contra Um ato terrível de guerra Todo episódio Acompanhamos o Zuko De alguma forma Ele se culpando Por ter sido exilado Como ele quer recuperar Sua honra Essa aproximação Humaniza O antagonista E quem viamos Como só uma ameaça Aos poucos Mostra outros lados O melhor exemplo disso Está no meu episódio Favorito do livro 1 A Tempestade Onde Aang e Zuko Compartilham o tempo de tela Ele acontece com o Aang Em paralelo ao Zuko A gente vê o passado Dos dois Suas motivações E como no final das contas Eles não são tão diferentes O nome do episódio Se refere a esse trauma horrível Que acompanha o Aang e o Zuko O Aang por ter fugido Da sua responsabilidade Como avatar E resultado na guerra Dos 100 anos E Zuko Pela desonra Que ele acredita Ter cometido Contra a sua nação São dois personagens Buscando por redenção Buscando-se redimir Do que acreditam Ser um erro Que cometeram no passado Sem perceberem Que tudo foi circunstancial O Aang sim Ele fugiu da responsabilidade Como avatar No pior momento possível Mas ele não sabia Que ele ia ficar congelado Por 100 anos O Zuko se impôs Contra uma ação Doentia de um general E não quis Lutar contra o próprio pai Mas isso não foi culpa dele Ele tomou a decisão certa Ele fez uma coisa boa E sofreu as consequências Porque ao seu redor Só existiam péssimos exemplos Zuko sofre por um dia Ter sido altruísta O Aang sofre por um dia Ter sido egoísta E a questão é Após ter sido rejeitado Pelo seu pai E pela sua nação O Zuko tenta Constantemente Ser como seu pai Ser como sua irmã Azula Mesmo que lá no fundo Ele seja uma pessoa boa Ele continua agindo Como esse líder sem coração Que não se importa Com a sua tripulação E com os soldados Porque ele foi condicionado Pelas pessoas ao seu redor A acreditar que esse é o caminho Que essa frieza É sua verdadeira força Mas ele não é assim Existe esse conflito interno Constante dentro dele O ato do seu passado Foi se impor Para proteger os soldados Da Nação do Fogo Agora Ele os maltrata Não porque ele acredita Que eles são descartáveis De verdade Mas porque no momento Que ele se importou Ele perdeu tudo E mesmo assim Mesmo com esse trauma Ao fim do episódio Ele decide não perseguir o Aang No meio de uma tempestade Porque isso poderia colocar Os seus soldados em risco Mais uma vez Ele se importa No episódio Espírito Azul O Zuko se infiltra Numa base da Nação do Fogo Para resgatar o Aang Não por altruísmo Mas sim porque ele quer a glória Da captura do Avatar Para si mesmo Mas o charme do episódio Não está nisso Logo depois do Aang Descobrir que o Zuko É o Espírito Azul Que o resgatou Ele pergunta Se ele achava que Antes da guerra Eles poderiam ter sido amigos E aí existe esse silêncio Na cena Esse momento De dúvida não falada Entre Aang e Zuko Que parece durar anos Até o Zuko Atacar o Aang Novamente Após um encontro com Aang Zuko se deita Na sua cama Mas vira de costas Para a bandeira da Nação do Fogo É um visual storytelling Tão sutil Mas tão efetivo No final do livro 1 O Zuko finalmente consegue Capturar o Avatar Na tribo do norte Só para ser solado Pela Katara Em uma batalha Uma dobradora Que há poucos meses Nem conseguia controlar direito Suas próprias habilidades Nesse momento O orgulho do Zuko É quebrado Ele foi superado E acima disso Todas as chances De ele retornar Para a Nação do Fogo Se tornam impossíveis Quando eles se tornam Procurado Após o fim do livro 1 Esse acontecimento Resulta no Zuko e no Airo Cortando seus rabos de cavalo Na margem de um rio Uma representação Da cultura Da Nação do Fogo O rabo de cavalo Nessa cultura Representa a honra No momento que o cortam Zuko e Airo Abandonam sua posição De realeza E as ligações Com a sua família e nação Simbolicamente Representa a vergonha Que ambos sentem Em terem manchado sua honra Culturalmente No Japão O corte do rabo de cavalo Trazia o símbolo De uma grande mudança Também O que acontece Tanto com o Airo Como com o Zuko Tudo que definia o Zuko Foi retirado dele Alguém que antes Era um príncipe Que assim como a Zula Acredita estar acima De qualquer um Precisa pedir esmolas Na rua Depois de ter sido negado Pela sua própria família A jornada do Zuko Pelo reino da terra No livro 2 O coloca pra confrontar O dano que a nação do fogo Causou As marcas deixadas Pela guerra Em outros povos Assim como As que ele carrega Não dá pra se falar Dessa fase do Zuko Sem citar o melhor episódio Do livro 2 Zuko sozinho O episódio Tem todo um estilo faroeste Do homem misterioso A cavalo Com um passado sombrio No meio do deserto Nele o Zuko Tá vagando sozinho Após ter se separado Do Tio Iroh A primeira cena Mostra ele em um deserto Desidratado O sol Antes a fonte Do seu poder Agora É a fonte Da sua fragilidade Ele tá passando fome Após dias de viagem E avista um casal Assando uma carne Em uma fogueira Seu primeiro instinto É puxar a espada Pra ameaçar os dois E pegar a carne Pra si Mas ao perceber Que a mulher Tá grávida O Zuko desiste O mesmo Zuko Da nobreza Obestinada Da nação do fogo Evita Atacar uma mulher grávida Porque ela lhe lembra Da sua mãe Quando duas crianças Atacam soldados da terra Com ovos Zuko As protege Esse ato de altruísmo Leva a ser aceito Na casa de uma família Ele tá presenciando Como é estar Dentre aqueles Que sua nação Tá destruindo E apagando Ele presencia Sua humildade Seus interesses Ele até mesmo ensina O filho da família Ao usar as espadas duplas dele Em uma cena Linda de conexão Dos dois Onde o Zuko É mostrado Genuinamente rindo E sentindo orgulho De outra pessoa Que não seja ele mesmo Eventualmente O filho mais novo É sequestrado Pelos mesmos soldados Do início E o Zuko Aparece pra resgatá-lo É um episódio todo Em que acompanhamos As concepções Do Zuko Sendo quebradas Seu orgulho Em reconstrução Mas de forma diferente Não mais através Da honra De uma ditadura Mas protegendo inocentes Se redimindo Da dor que causou Mas não importa O que ele faça Não importa O que aconteça Ele tá marcado Tá marcado Pelo seu passado E pelos horrores Que a Nação do Fogo Cometeu Ao usar suas habilidades De dobra de fogo Pra derrotar os soldados Zuko revela Seu príncipe Da Nação do Fogo Em forma de orgulho E isso leva Toda a população Que ele tava tentando proteger A odiá-lo É o primeiro momento Que Zuko percebe Que aquele título Que ele carrega Com tanto orgulho O título que continuamente Ele tentou preservar É motivo de vergonha Em todos os lugares E no final das contas Ele é exilado Do lugar que ele acabou De salvar Nem sequer sendo Perdoado Pela família que o acolheu O garoto Que o idolatrava Durante todo o episódio O garoto Em que o Zuko Viu a sua versão mais nova Agora diz com todas as palavras Que o odeia E ele pode culpá-los Não Não pode O episódio não termina De uma forma bonitinha Não termina com o Zuko Sendo considerado um herói Que acabou de libertar Uma vila da opressão Mesmo onde ele poderia Ser aceito O Zuko é rejeitado Abandonado E acaba mais uma vez Sozinho Cara E pensar que isso Passava no canal infantil Nickelodeon Caraca Assim ó Uma mensagem profunda Até pra Crianças assim Até adolescente mesmo Dependendo aí Cara É São mensagens assim Que mano Se você não parar Pra prestar atenção Você perde as nuances Ali de tudo Que o desenho Ele quer mostrar Tá ligado E de fato Ali você vê que mano Nessa hora Eu também ouvi esse episódio Cara Eu achei Bonito em algumas partes E triste Principalmente nessa parte Porque a gente vê A gente que tá acompanhando Como telespectador Ou seja De fora A gente vê que de fato O cara mudou Ele tá tendo embora Ali ainda Os conflitos Com as suas convicções Mas Ainda assim Ele tá ali No seu arco de mudança Tá ligado Só que quem tá ali Interagindo com ele Não vai saber disso Então é meio que compreensível Você tá vendo ali Literalmente o príncipe Do país Ao qual fez o mal Pra sua família O mal pra sua nação O mal pras pessoas Que fazem parte Ali da sua vida É assim É compreensível Mas é triste É compreensível E triste pra caraca Meu irmão E É como eu falei É impressionante Que um canal infantil Tenha deixado isso passar Que né Querendo ou não Quando remete a infantil A gente lembra logo De crianças Tipo meu filho Não Meu filho de repente Viveria talvez Quem sabe Mas não entenderia nada Obviamente Tá ligado Mas tipo Pra quem já tem Mais ou menos Uma pequena noção Mesmo sendo criança Vai ter coisas Que vai passar batido Tá ligado Porque Mano Elas não tem ainda Aquele Como é que eu posso falar A vivência Por assim dizer Da vida adulta Assim como muitos Que estão me assistindo Aqui tem já Tá ligado Saber como é Passar por uma coisa E muitas das vezes Você ser rejeitado E tal Quem passou por rejeição Sabe como é que é Então mano É É pesado Assim Pesado pra criança Mas eu acho necessário sim Passar esse tipo de coisa Tá ligado Que eu passo uma mensagem Até interessante Esse é mais um exemplo Das marcas da guerra Porque mesmo que o Zuko Tivesse salvando A vida deles ali Não importa A marca Ainda tá fresca O que o Zuko Representa É a nação Que escravizou aquele povo E querendo ou não Essa experiência serve Pro Zuko Entender que A grande nação do fogo É uma fraude Sem tamanho Eles não tão ajudando O resto do mundo Não tão o tornando Mais civilizado Eles não são amados E sim odiados E o mais interessante É que todo o arco do Zuko É aprender que pessoas Estão sendo marcadas E traumatizadas Exatamente como ele foi Por conta da nação do fogo Em um dos episódios Ele conhece uma garota Com uma marca de queimadura Causada por soldados Da nação do fogo Assim como as cicatrizes Que ele possui no rosto Em Zuko sozinho Enquanto ele passa fome Ele observa um casal Também passando Pela mesma dificuldade Durante o livro 2 Ele descobre que a Katara Também perdeu sua mãe Assim como ele Zuko aos poucos Aprende a permitir Que a empatia Que foi suprimida Por tantos anos Pelo seu pai Retorne a ele Porque esse é Seu estado natural Esse é o estado natural Que a sua mãe Sempre o ensinou Em Zuko sozinho Tem um flashback Que mostra o Zuko Quando criança Jogando uma pedra Em um pato Tortuga bebê Por ter visto a Azula Fazendo o mesmo Sua mãe o repreende O ensina Empatia Outros flashbacks Mostram a aproximação Dos dois E como A mesma proximidade Não existia com seu pai Que o desprezava Desde criança Por não ser tão bom Quanto sua irmã A mãe de Zuko Era a única Que acreditava No coração puro Do filho Só que o Zuko Entende essa fala Dela de forma Completamente errada Não é sobre títulos Não é sobre a concepção Quebrada De que Sua pessoalidade É ditada Pelo filho De quem ele é Mas sim O seu bom coração Airo diz no episódio Trabalho Amargo Que o orgulho Não é o oposto Da vergonha E sim sua fonte A verdadeira humildade É o antídoto Para a vergonha Por isso Airo quer manter Uma vida pacífica Em Ba Sensei E seguir em frente Depois de Ter sido colocado Como procurado Pela nação do fogo Ensinando humildade Ao sobrinho Mas mesmo assim O Zuko não quer Uma vida de paz E prosperidade Como todo bom personagem Ele não aprendeu ainda O quanto Seu orgulho É prejudicial Mesmo depois De ter passado Por uma experiência Que o prova isso Afinal Na sua vida Quando você tinha Um traço negativo Não foi só Porque uma vez Você foi provado De que era um traço negativo Que você mudou De uma vez Mudança Leva tempo E no caso do Zuko Vai levar um bom tempo Ele continua Insistindo Que precisa Cumprir o seu destino Zuko nega A própria paz Perseguindo um destino Que foi imposto Sobre ele Por não ter um propósito Ele se ilude Seguindo esse outro destino Que outras pessoas Disseram que era o dele Em um momento de raiva Quando o Zuko decide Que vai sequestrar o Apa O Tio Iro entra em êxtase E começa a questionar o Zuko Eu sei o meu próprio destino É este o seu próprio destino Ou é um destino Que alguém tentou impingir a você Eu estou pedindo Píncipe Zuko Está na hora De você olhar para dentro E começar a se fazer As grandes perguntas Quem é você E o que você quer Quem ele é Qual é o propósito dele De verdade Zuko continua abraçando A própria cicatriz Como a representação De sua personalidade Sua vergonha e orgulho Definiram por boa parte Da sua vida Mas quem ele é Sem a vergonha E o orgulho Quem é ele Sem a lavagem cerebral Doentia da nação do fogo E da sua família Ele não sabe Então toda nova oportunidade De se libertar Dessas duas coisas De ter paz E se descobrir Ele nega Porque ele não sabe Quem ele realmente é Sem elas Zuko é um personagem De dualidades Sua persona Como o príncipe do fogo Sua persona De espírito azul E o pior Essa dualidade dele O acompanha Mesmo fisicamente Seu rosto É marcado Por uma queimadura Que em diversos momentos Visualmente É usada Para representar O conflito Dentro dele Em vários episódios Quando a cena Foca No lado dele Sem a cicatriz Envolve em algum diálogo Onde ele está Tentando fazer Alguma coisa boa Ou considerando Fazer alguma coisa boa Agora em outras cenas O foco Fica do lado Da cicatriz Mostrando a parte Maligna dele Mostrando a parte Egoísta A parte cheia de ódio E é um visual storytelling Tão sutil Tão interessante Que você pode acabar Perdendo se você não ver Que representa O que está passando Dentro do coração Do Zuko Ele é literalmente Definido Pela sua cicatriz Definido Pelo seu passado Zuko encontra o Apa Aprisionado Pela Daili Com o objetivo De capturá-lo Para si mesmo Mas o Airo atinge o limite E questiona a mentalidade Do sobrinho Fazendo com que o Zuko Decida libertar o Apa Ele finalmente resolveu Seu conflito interno E permitiu que sua parte Boa vencesse Mas o conflito dele É tão grande Que após tomar essa decisão O Zuko fica doente A sua própria mente Batalhando contra ele mesmo Porque ele abandonou O único traço Que lhe definia Indo contra Todo o seu orgulho Sua própria imagem De si mesmo Foi quebrada Agora o Zuko Realmente não sabe Quem ele é Ou deve ser Seu ego Foi quebrado Após ajudar O time Avatar E o Oh meu filho Ai meu Deus Obrigado Obrigado Ai ai Ele trazia o celular Para mim O próprio corpo dele Não sabe como reagir Ao impacto Dessa decisão Tão grande Porque o conflito Era tão grande Lá dentro A batalha Era tão constante Que no momento Que ele escolheu um lado E a batalha acabou O corpo dele Não soube reagir Em uma alucinação O Zuko sonha Que ele é o senhor do fogo Ao seu redor Dois dragões Um azul E um vermelho Um com a voz da Azula E outro com a voz do Airo Mais uma vez A dualidade dele trabalhando Falando em dualidade A persona do espírito azul Representa uma parte Escondida do Zuko A parte que é representada Não pelo príncipe do fogo Filho do Lorde Ozai Que precisa recuperar Sua honra e orgulho Como espírito azul É o único momento Onde o Zuko pode ser Outra pessoa Pode fugir desse peso terrível Que ele carrega Mas nem mesmo O espírito azul É sua real identidade Zuko simplesmente Não sabe Quem ele realmente é Ele abraça Essas personas De príncipe do fogo Ou de espírito azul Em esperança De que possa ser Alguma delas De que elas possam ser A sua salvação Mas no final das contas Elas não são Elas não são salvações Não são sua identidade São só isso São personas São mentiras São máscaras Eventualmente O Zuko resolve O conflito dele E é curado da doença E até consegue viver Em paz por algum tempo Ele tá tranquilo Consegue viver ali Na lojinha Com o tio Airo Ou é isso que ele pensa Como todo bom personagem Com altos e baixos Ele regride Ele cai na manipulação Da Azula Quando ela invade Basensei No conflito dentro de si Entre seus dois lados Entre sua identidade E a aceitação Do seu pai Do seu sangue Ele acaba se entregando Novamente ao ódio Traindo Airo E o time Avatar Porque a realidade É que uma cicatriz Nunca se cura De um dia pro outro Mesmo que o Zuko Externamente Parecesse bem Lá dentro Ele não tava resolvido Muito menos curado Durante o livro 3 Zuko retorna Ao seu título Como príncipe do fogo Sendo recebido Com orgulho Pelo Ozai Ele recebeu Finalmente O que sempre quis O que ele sonhava O que ele passou Duas temporadas Desejando Mas mesmo assim Não está satisfeito O Zuko Eu Se eu não me engano Acho que eu dei Esse exemplo na live Ele ficou Parecendo Tipo Uma postagem Que eu fiz Inclusive Na comunidade Talvez vocês tenham Visto isso Que geralmente Eu tô postando As coisas na comunidade Quando tem live E uma dessas postagens Era tipo Dois cachorros Correndo Atrás De um motociclista E aí O motociclista Percebeu Que os cachorros Estavam correndo Atrás dele Ele foi reduzindo A velocidade Quanto ele ia reduzir A velocidade Nos quadrinhos Ali E os cachorros Iram tipo Parando E aí Na hora que o cara Parou Eles não souberam O que fazer Tipo Ficaria agora Tá O motoqueiro parou O que a gente faz agora Foi uma parada Engraçada Mas é um negócio Que se a gente For parar pra pensar A gente também Já passou por isso Tá ligado Eu já perdi as contas De quantas vezes Eu queria muito Mas muito Alguma coisa E quando eu consegui Essa coisa Eu não sabia Exatamente Como administrar Aquilo dali Ou as vezes Não era aquilo Que eu pensava Eu também Uma parada assim Que eu lembro até hoje Um exemplo bobo No caso Mas é uma parada Que aconteceu comigo Quando eu era criança E esse pensamento Tem até hoje comigo Essa lembrança Com a minha mãe Eu lembro que ela Eu tinha pedido pra ela Comprar pra mim Eu acho que é Como é que é o nome Do negócio Rapaz É farinha látia Se eu não me engano Tipo Eu passava muita Mas muito comercial Disso na televisão Eu achava que era gostoso Cara Eu pedi Porque pedi Porque eu pedi Pra minha mãe Comprar esse negócio Pra mim Era caro Na época Ainda mais na situação Que a gente tava Era caro Pra gente Ela fez um esforço Comprou Comi Não gostei Tá ligado Então assim É uma parada Que foi a mesma coisa Com o Zuko Ele perseguiu O Avatar Quase matou Os amigos dele Quase Morreu no processo Várias coisas acontecendo Boa Ruim Ruim Boa toda hora E aí ele finalmente Conseguiu Voltar pra casa Voltar O posto de príncipe E tal E aí E agora O que eu faço Ah pô Eu tô me sentindo vazio ainda Não sei o que fazer Eu tô clichia ainda E aí Cara Se você for parar Pra trazer Pra vida A nossa vida Assim Mano Isso não faz muito sentido Até pra gente Tá ligado É Às vezes aquela parada ali Não é pra você Geralmente Quando isso acontece É porque não é pra tu Tá ligado Visita o tio Airo Duas vezes na prisão Porque ele tá confuso Ele sabe que o Avatar Tá vivo Mas não sabe como agir Ele procura um conselho Mas o Airo Permanece em silêncio Chorando por ver o sobrinho Naquela situação Mas sabendo que o Zuko Precisa resolver o problema Sozinho O que ele precisava ensinar Ele já ensinou Uma coisa legal A se analisar nessa cena É que em um momento O enquadramento Mostra a perspectiva De dentro da cela De uma forma Em que parece Que a pessoa Verdadeiramente aprisionada É o Zuko Eu amo Interessante Isso é mais uma vez A prova do Visual Storytelling Incrível de Avatar Após esse Isso eu não tinha parado Pra pensar Isso daí ele Tipo Faz sentido Faz sentido Bom, muito bom Aí viu Nem eu percebi isso na hora Tá ligado Acho que ninguém falou Chegou a falar sobre isso também Na live na hora Eu não vi ninguém comentando Algo sobre Então pra tu ver O negócio sutil Mas ele falando Que agora Faz completamente sentido Porque ele ainda tá preso Dentro dessas Desses pensamentos Na moral Caraca É muito inteligente Essas cenas Na moral Retornar a nação do fogo O Zuko Tá usando novamente O rabo de cavalo O personagem Regrediu Completamente Mas então Ele tem outra crise Como ele teve No livro 2 E aí ele para De usar O rabo de cavalo Ele tá vivendo Em vergonha De novo Mas dessa vez Não pelo seu pai Ou pela honra Do seu reino Mas pelo que ele fez Ao tio Iro E ao time Avatar Mesmo que ele não saiba Disso ainda Ele sente que tem algo errado Mas ainda não sabe O que é E o maior exemplo Desse conflito Aparece em um episódio Que pra muitas outras séries Seria só mais um filler Pois é Lhes apresento A praia O time Azula É levado até uma ilha A ilha Amber Pra passar alguns dias De férias Onde tentam ter dias normais De adolescentes normais Um dia na praia Jogando vôlei Indo em festas Tomando sol Mas Eles não conseguem Vejam o episódio todo Mostra eles falhando Em serem normais Na praia Zuko e Mai Odeiam o sol E não sabem se comportar Como um casal Tylee atrai A atenção de todos Os garotos Que ao invés de A tratarem como Alguém normal A tratam como Uma deusa Numa competição de vôlei Azula é competitivo Ao extremo Analisando a imperfeição Dos outros jogadores Mai não entende As nuances De um relacionamento Assim como Zuko Vivendo inseguro Da opinião de Mai Sobre ele Com ciúmes De todo garoto Que aparece Esse complexo De abandono do Zuko Tá sempre ali Até com a namorada Aos poucos A gente vai vendo Como cada um Daquele time Foge da normalidade Esses personagens Não conseguem Se conectar Os outros adolescentes Porque eles são Internamente quebrados Consumidos pelo trauma Seus comportamentos São fora do normal Sadismo Agressividade Apatia O sofrimento Os tornou assim O sofrimento Que cada um passou É tão grande Que aquela vida Daqueles adolescentes Normais Parece até algo Alienígena Fora do alcance deles Uma briga na festa Leva o Zuko aí A uma antiga casa Da sua família Na ilha Na casa ele encontra Fotos de quando ele era Criança Fazendo paralelos Com flashbacks De momentos Genuinamente felizes Em dias ensolarados Mas sempre que a cena Volta para o presente Zuko está no meio Da noite Sozinho Em uma casa Caindo aos pedaços Lamentando O passado Que não está mais ali Zuko coloca a mão No molde Com o formato De sua mão De criança Mas sua mão É muito maior Do que era Aquele passado Aquelas memórias São só isso Memórias Queimadas No fogo Esse grupo frio Que normalmente é demonstrado Como os vilões Da série São só adolescentes Confusos Criados por pessoas Horríveis Isso é exposto Em uma conversa Ao redor de uma fogueira Que me deixou Em prantos Pelo sofrimento Representado Tão íntimo Uma construção De personagem Sutil Simples Em uma conversa Uma simples Conversa Até a atitude apática Da Mai É explicada Ela cresceu rica Em um lar Em que ela poderia Ter o que quisesse Mas só se ela ficasse Quieta Em silêncio Não expressasse Seus sentimentos Suas frustrações Sendo controlada Pela própria mãe Para atender As expectativas dela E sempre que a Mai Tentava se expressar Ela era calada Então ela vive com medo De se expressar Para qualquer pessoa Tylee explica Que ela cresceu Em um lar Onde todas as suas irmãs Eram iguais Idênticas E ela se juntou Ao circo Para sentir Que é diferente Para não viver uma vida Como uma cópia Da própria família Ela adora A atenção dos garotos Porque nunca sequer Recebeu atenção em casa E mesmo quando pode Se conectar com seus amigos Azula se nega A entender eles Zumba Do desabafo deles Mesmo quando ela Demonstra fragilidade Ela esconde Com uma piada Que ela não quer Mostrar fraqueza nenhuma Não quer mostrar Que ela é imperfeita Ela tem sentimentos Principalmente Com a própria mãe E o tempo Vai provar isso Muito bom Foram desempenhos Maravilhosos Pessoal A minha própria mãe Me achava um monstro E o momento mais importante De a praia Acontece quando O Zuko Desabafa Sobre os seus sentimentos Sobre seu ódio A raiva Corroendo seu corpo Por dentro A frustração De ter conseguido O que ele sempre quis Mas ainda Tá insatisfeito Mas por que O que ele tem Tanta raiva De quem Ele tem tanta raiva Ele mesmo Por que Porque eu tô muito confuso Porque eu nem sei mais Ainda sei a diferença Entre certo e errado A vergonha Agora não é a vergonha Que o pai dele Sentia dele De ter falhado Como príncipe Ou como um membro Da nação do fogo Não A vergonha dele Nesse momento É real É a própria vergonha Dele mesmo Pela primeira vez Zuko sente algo por si Sem influências externas A linha de certo e errado Que antes era definida Pela manipulação Da sua família Agora parece confusa Se não são esses valores Que definem Que é certo e errado Então o que é Quem define Essa linha Eventualmente Ainda confuso Zuko recebe uma carta Pedindo pra que ele Examine o passado Do seu bisavô Acreditando que a carta Se referia ao seu bisavô Por parte de pai O Souzen Zuko descobre Sobre a amizade Do avatar Roku E o antigo senhor do fogo Que terminou Em traição E tragédia Mas nada daquela história É realmente novidade Pra ele Ao descobrir que a carta Foi enviada pelo tio Iro O Zuko vai lá Confrontar ele E ambos tem uma conversa Que revela que a carta Não se referia Ao bisavô Por parte de pai Mas sim Pelo seu bisavô Por parte de mãe O seu bisavô Por parte de pai Era o Souzen E por parte de mãe Era o avatar Roku Essa realidade Prova que o Zuko Ironicamente É o personagem Que mais representa Equilíbrio No cast de avatar Zuko sempre teve Os dois lados Pesando dentro de si Sua genética Já ditava O conflito Que ele tinha dentro dele É sua natureza Seu legado No dia do sol negro Zuko escolhe um lado E confronta O Lorde Ozai Percebendo que as marcas No seu corpo Não são marcas Do seu orgulho Ou desonra E sim culpa Do pai dele Com a sua lavagem cerebral Doentia Quão cruel e injusto Ele foi Ele se culpava Pelas suas cicatrizes Mas não era culpa dele O objetivo de Ozai Sempre foi criar A prole perfeita E o Zuko Não era essa prole A Zula era Então Ozai fez de tudo Pra destruir A criança Que ele não tinha orgulho Ao confrontar o pai Zuko fala Que sabe a verdade Sobre a nação do fogo Como o mundo A teme E como todo esse papo De dominação Pra tornar o mundo Um lugar melhor Era tudo uma mentira Uma enganação Uma manipulação Através da experiência No episódio O Zuko sozinho Ele foi capaz De ver com os próprios olhos Como a luta Por dominação Não é o caminho Que o resto do mundo Tem tantas cicatrizes Quanto ele Que as mesmas pessoas Que causaram As cicatrizes dele Causaram essas cicatrizes No mundo todo A honra restaurada Do Zuko É sobre o poder dele Em se libertar Da influência Da nação do fogo E traçar o próprio destino Inclusive nessa cena Onde ele finalmente Resolve o conflito É quando ele consegue Redirecionar os raios Pela primeira vez Porque ele resolveu O conflito dentro de si E ele tá em paz Não tem mais aquela Tempestade dentro dele E ele consegue Fazer o que ele Não conseguia antes Na segunda metade Do livro 3 Surge minha versão Favorita do Zuko Entrando no time avatar E lutando Pra se redimir Ele tá machucado E arrependido Mas ele não exige Que as pessoas Que ele machucou O perdoem de uma vez Porque elas não são Obrigadas É algo que ele tem Que conquistar Sozinho Mas lá tá ele Ajudando o Soka A resgatar O próprio pai Da prisão Ajudando a Katara A encontrar o assassino Da mãe dela Treinando o Aang E finalmente Sendo aceito Pelo grupo Ele quer conquistar A confiança deles E ele consegue Com muito trabalho duro Antes da batalha final O Zuko acaba Reencontrando O tio Airo Na base Da Lotus Branca Airo tá de costas Pra ele Como ele esteve Na prisão Todo esse tempo Mas ao invés Mas ao invés da postura Agressiva Que o Zuko tomava Antes Ele tá arrependido Verdadeiramente arrependido Chorando E eu amo Essa cena Dá pra sentir a dor Na voz do Zuko O quanto dói Ter falhado Com alguém Que o amava tanto Mas eu quero que saiba Que eu sinto Eu sinto muito Tio Eu lamento E eu tenho vergonha Do que eu fiz Zuko se ajoelha Pedindo perdão Assim como fez Com o Ozai Porque foi isso Que ele presenciou Das pessoas Que deveriam se importar Com ele Zuko acredita Que o Airo Vai ter a mesma reação Que o seu pai Que ele vai o rejeitar Abandonar O machucar Só porque ele errou Mas mesmo Com tudo Que o Zuko fez Eu não sei Como eu posso Me desculpar Com você Mas eu Como pode me perdoar Tão facilmente Eu pensei Que estivesse furioso Comigo Jamais fiquei furioso Com você Eu estava triste Porque tinha medo Que você tivesse se perdido Eu me perdi Mas se achou de novo Essa cena Essa cena é muito linda Essa cena é demais Na moral Todo Avatar É muito bom Essa cena aí Meu irmão Cinema Tem muita coisa De cinema É óbvio A luta final Do Aang Quanto o Senhor do Fogo Ok Mas esses momentos Caraca São mágicos Na moral E lindos Quando o Aang aparece Pela primeira vez Ele é representado Quase como uma figura Messiânica Brilhando através do gelo Seus olhos Tomados por luz É como se sua identidade Própria Não existisse Ele é apresentado Como uma Entidade de poder Inexplicável Só pra primeira coisa Que ele diz a Katara Ser um convite Pra andar de trenó Com pinguins Aang brinca De pegar pinguins Usa o Apa Como escorregador Ele ainda quer se divertir Explorar Montar em um elefante Coi Ele é só Uma criança Um paralelo Que pode ser traçado Entre o Zuko E o Aang O Aang já sabe A sua identidade E ele não quer Abandoná-la Em prol do seu destino De suas obrigações Do que foi imposto A ele Já o Zuko Não sabe a sua identidade Ele não sabe O que ele quer E persegue o destino Que foi imposto A ele Sempre negando Qualquer chance De encontrar Sua própria identidade O Aang Nunca quis ser o Avatar Aquilo foi imposto A ele Enquanto todos nós Sonhamos com a glória Temos fantasias De heroísmo Da grandeza O Aang Teme Essa ideia Ele é só uma criança Inocente E assim Ele quer permanecer Quando os mestres do ar Revelaram o papel Do Aang Como Avatar Sua vida mudou Pra sempre O que antes Era uma vida De diversão Se torna uma vida De treinos E responsabilidades E o único Que incentivava Que o Aang Ainda mantivesse Sua infância Era o seu mestre Gyatso Quando os mestres do ar Ameaçaram Separar os dois Aang Fugiu E acabou sendo congelado O medo De perder sua infância Fez com que ele Desaparecesse Por 100 anos E agora O Aang vive Com o peso De ter permitido Que a nação do fogo Dominasse o mundo Destruísse O seu povo Tudo Porque ele foi imaturo De outro ponto de vista O Aang poderia ter morrido Naquele dia Ele era só uma criança E ele não tinha ideia Do que poderia acontecer Eu acho que a gente Subestima um pouco O que significa Ser o avatar Nesse mundo No momento que uma pessoa É escolhida como avatar Já era Os seus desejos Não são mais seus As suas decisões Não são mais suas Sua vida inteira Deve ser dedicada A servir ao mundo O Aang É obrigado A amadurecer Antes do tempo Mesmo que isso seja Contra a sua vontade E é simples O motivo do Aang Não querer ser o avatar Ele sabia Que no momento Que ele aceitasse Essa responsabilidade Ele não poderia Mais se divertir Ao visitar o templo Do ar que ele Costumava viver Aang se depara Com um local vazio O corpo De seu mestre Gyatso No chão Somente ossos Sobrando Rodeado De soldados Da nação do fogo Mortos Ao ver a cena O Aang é tomado Pelo estado avatar O modo é ativado Majoritariamente Através do trauma Magua E dor E é uma forma De defesa Que ativa o conhecimento De todas as vidas Passadas do avatar De uma só vez Todas as habilidades A cena Do Aang Descobrindo Que todo o povo Dele foi assassinado Aniquilado Dói de ver É uma criança Tendo a sua inocência Destruída De uma hora pra outra Tendo que carregar Não só o legado Dos avatares Que vieram antes dele Mas do seu povo também Pensem Ele é o único Nômade do ar Restante no mundo Todos os ensinamentos Dele Sua cultura Mentalidade Filosofia Residem Nas costas Do Aang É muita responsabilidade Pra qualquer um Muito mais Pra uma criança O primeiro contato Do Aang Com o mundo espiritual É ao falar Com o último avatar Roku De origem Da nação do fogo Ele lhe diz Que o senhor do fogo Ozai Vai usar o poder Do mesmo cometa Que ajudou ele A iniciar a guerra Pra terminá-la De uma vez Por todas O cometa Vai passar pela terra Ao fim do verão O que torna a jornada Do Aang Em aprender a dobrar Todos os elementos Em uma tarefa De meses Ao invés Dos anos Que são necessários Pra tal fim O primeiro elemento Que o Aang Aprende a dobrar É a água O que é relativamente Fácil pra ele Mas a verdadeira dificuldade Do Aang Reside Na dobra do fogo No episódio 16 Do livro 1 O desertor Aang treina a dobra do fogo Com o Jong Jong Um mestre do fogo Que evita usar a dobra Por acreditar Que a natureza do fogo Seja apenas Pra agressividade E destruição Ele visualiza o fogo Como uma arma pro mal Uma força negativa E se sente literalmente Amaldiçoado Por ser um dobrador do fogo Jong tem essa visão Sobre a dobra do fogo Após presenciar Os atos terríveis Da sua nação Ele é um desertor Um soldado desiludido Pelo caminho Que sua nação seguiu E assim Se tornou desiludido Com a própria dobra E natureza do fogo Sua opinião Se tornou enviesada Pela quantidade de pessoas Sem autocontrole Que ele presenciou Com a habilidade De dobrar o fogo Ele se esqueceu Que apesar de tudo A natureza do fogo Não é só destruição E mesmo quando é Não é tão simples assim O fogo aquece Destrói sim Mas renova Cria recomeços Esse elemento Tem uma função Positiva e negativa Assim como qualquer outro O próprio ar Que é o elemento Considerado mais pacífico Tem um poder De destruição Incalculável Se usado Da forma incorreta Não é sobre a ferramenta E sim Sobre quem a utiliza Eng Se recusa A dobrar fogo Novamente Após machucar a Katara Ascendentalmente Ao queimá-la É um ponto de virada Que faz o Eng Levar a dobra Mais a sério E não só Como diversão E percebeu Quão inconsequente Ele pode se tornar Com a facilidade Que controla Suas habilidades Ele é poderoso Sim Mas isso não é o bastante Ele precisa Aprender a ter controle A jornada do Eng É justamente Contrária ao conceito De ser uma arma Para violência Ele está buscando Autoconhecimento E iluminação Enquanto o Lorde Osai Se mantém no seu caminho De destruição E caos O Eng aprende a se conectar Ao mundo espiritual Ao passar pelo Pântano nebuloso Ele aprende Sobre a conexão De todas as coisas vivas Como o mundo É todo um organismo Vivo Como toda vida Está em pé de igualdade Porque no final das contas Todas as coisas Respiram E crescem Juntas E a existência É muito maior Do que ele sequer imagina É curioso Que o Eng Aprenda isso Abaixo de uma árvore Baniana Já que no budismo Há a crença De que uma dessas árvores Abrigou Siddhartha Gautama Em meditações Que o levaram A atingir Iluminação O segundo elemento Que Eng Tem que aprender a dominar Após ter falhado Em dominar o fogo É a terra Enquanto a dobra de ar Necessita de um pensamento Mais estratégico A dobra de terra É puramente baseada Em instinto Atitude Ataque Ao invés de defesa Se fogo e água São opostos Ar e terra também Por isso a terra É o elemento mais difícil Do Eng A aprender a dobrar Porque vai muito além Do comportamento Que ele foi ensinado A seguir O comportamento De manter a calma De evitar combate Quando ele está sendo ensinado Pela Toffee No episódio Trabalho duro Eng Precisa se desvencilhar De tudo que ele aprendeu Com os nômades do ar Aprender a se impor Enfrentar os conflitos De frente Ao invés de evitá-los Aqui é o momento Que o Eng Aprende a superar O tipo de mentalidade Que fez ele ficar preso Por 100 anos no gelo Vejam O Eng Não é capaz de dobrar a terra Porque ele tem um poder natural Mas ele precisa Passar por uma adaptação Completa Da sua própria personalidade E atitude Ele precisa mudar Se adaptar Crescer Literalmente o personagem Precisa se desenvolver Para ficar mais poderoso Superar o seu conflito interno E se tornar mais ativo Na sua tomada de decisões Isso que me impressiona em Avatar Não é só ele ficando mais poderoso Por um surto de raiva Ou por um deus ex-machina Existe desenvolvimento Inclusive ao mesmo tempo Nesse episódio O Zuko está aprendendo Com o Chiuairo A usar a filosofia Das outras nações Para aprimorar Sua própria dobra Ambos Zuko e Eng Precisam sair De sua zona de conforto Abraçar outras perspectivas Para se aprimorarem Os dois estão aprendendo Filosofias opostas Do que estão acostumados Zuko aprende Uma filosofia Da tribo da água Eng da terra Zuko precisa se desvencilhar Do seu ego E o Eng Precisa se agarrar a ele O Airo influencia o Zuko A procurar conhecimento Em outras culturas E não depender apenas Da cultura da nação do fogo Assim como o Avatar O grande poder do Avatar Não é só controlar Os quatro elementos Mas também carregar A filosofia De cada um Desses povos E usar Em situações diferentes Esse é mais outro tema De Avatar Assim como os animais híbridos E as culturas híbridas Todo esse mundo É um mundo conectado Ele é uma junção De características Que formam um todo E sozinhas Não funcionam Por isso a filosofia Da nação do fogo De querer dominar o mundo E tornar tudo A nação do fogo É totalmente contra A concepção Daquele mundo Que é sobre Todos em pé de igualdade Juntos Formando o todo Mas essa parte pacífica Anterior Que não conseguia Dominar a obra de terra Não é a única Que está dentro Do Eng Ele também tem Um grande potencial Para agressão Quando o Apa É sequestrado No deserto O Eng Entra em um estado De profundo ódio Atacando todos os inimigos No seu caminho Com a intenção De machucá-los Ele entra em uma onda De desesperança Acreditando que a melhor opção No momento Seja não permitir Que nenhum dos seus sentimentos Prevaleça Como os monges Diziam a ele A esperança É uma distração Então Ele abandona Toda a esperança De encontrar o Apa Novamente Para não se descontrolar Como ele se descontrolou Quando descobriu Que ele tinha sido raptado O Eng É uma pessoa Tão boa Que só o fato De ele ter se descontrolado Tanto Se entregado Tanto Ao ódio Faz com que ele considere Abandonar todos os sentimentos Só para isso Não acontecer de novo Porém Ao ajudar um casal De refugiados A chegar em Ba Sensei E ver o nascimento Da filha deles Eng Recupera a sua esperança Relembrando Do amor Que sente Por Apa E pelos seus amigos É o amor Que reacende A esperança dele E o permite ver Que apesar de ser mais seguro Se privar dos seus sentimentos Isso o impediria De viver o amor E a felicidade Que estão reservadas a ele Após libertar Apa E Ba Sensei O Eng Viaja até o templo do sul Dos nômades do ar Para encontrar um guru Que vai lhe ensinar Como dominar O modo avatar O guru explica ao Eng Sobre os sete chakras Em seu corpo Que são bloqueados Cada um Por uma emoção Para destravar os chakras Eng Tem que enfrentar Cada um Dos seus sentimentos Mas uma vez Para se tornar mais poderoso Ele precisa se curar Emocionalmente Vencer os seus medos Se perdoar Se desligar da sua vergonha Superar o seu luto Para admitir para si mesmo E assim por diante Mas é aí que ele falha O chakra pensamento Está na cabeça E lida com a energia cósmica E é bloqueado Pelos apegos terrenos É o único que o Eng Não consegue se desvencilhar Inicialmente O apego O apego a Katara Permitir que a energia cósmica Pura Flua nele Sem o mundo terreno Para interferir Ele se recusa A permitir que a Katara morra Após ter uma visão com ela E interrompe a abertura Do seu último chakra Para ir salvá-la Ele escolhe uma vontade Terrena Ao invés de se libertar Para assumir A sua responsabilidade Na finale do livro 2 Após serem emboscados Por Azula, Zuko E soldados dobradores de terra Eng Precisa se desapegar De Katara Para atingir o estado avatar E salvar a vida dela Ele precisa Literalmente Esquecer dela Abandoná-la Para poder salvar sua vida Mas mesmo assim Ele perde O livro 2 Acaba com Basensei Sendo dominada Pela nação do fogo Com Zuko Traindo o próprio tio É basicamente O império Contra-ataca de avatar Os personagens Estão no seu ponto Mais baixo O Aang O Aang É morto Pela Azula E é salvo Pela Katara Que usa A água especial Que ela recebeu Para conseguir curar O Aang De seus ferimentos O livro 3 Começa com o Aang Tendo que lidar Com a sua falha Por ter perdido Contra a Azula Pelo mundo Acreditar Que ele está morto O mundo inteiro Sabendo que ele falhou Assim como Zuko O Aang Acredita Que ele precisa De redenção Que ele precisa Recuperar a sua honra Nessa terceira temporada Os dois trocam de lugar Zuko Supostamente Se redimiu Da sua vergonha E Aang Agora vive Em vergonha O livro 3 É curioso É uma jornada Do Aang Tendo que Entender o seu inimigo Entender a nação do fogo Vivendo com ela Por dentro Em um episódio Ele ensina Alunos da nação do fogo A serem livres Através da dança Esse tipo de momento Está ali Para humanizar Essas pessoas Que normalmente São consideradas O inimigo Porque o Aang É a união Desses povos O avatar Não veio só Para cuidar Das outras Três nações A nação do fogo E o seu povo Também estão incluídos nisso No fim da primeira metade Do livro 3 No episódio O dia do sol negro Aang e um exército Viajam até a nação do fogo No dia do eclipse Para derrotar o senhor do fogo O Aang Está otimista Parece ser o clímax Perfeito para a história Já que todos os personagens Que conhecemos Se unem para uma guerra O episódio tem todo Esse clima De conclusão De agora vai A gente vai vencer E eles falham De novo Assim como aconteceu No final do livro 2 Onde o Aang Foi derrotado Pela Zula Agora Depois de ter perdido A oportunidade De lutar Contra o senhor do fogo O Aang Precisa traçar Outra estratégia Para derrotar o Ozai E aprender A dobrar fogo O que ele faz Quando ele perdoa o Zuko E o permite entrar No time avatar A medida que a batalha Contra o senhor do fogo Se aproxima Aang batalha Internamente Com a ideia De que o único jeito De livrar o mundo Desse monstro Seja Inevitavelmente O matando Matar o senhor do fogo Não é só uma decisão Ambígua Para o Aang Mas um ato Simbólico Que representaria Seu total desligamento Da cultura Do seu povo Que é de pacifismo A maturidade Para um desenho infantil Mostrar a confusão Excruciante Na mente De uma criança Ao ser confrontado Com a ideia De tirar uma vida É enorme Nesse caso Os valores do Aang Estão acima Das suas responsabilidades Ele é um monge Essa é sua identidade Mas essa identidade Importa Quando ele tem Uma responsabilidade Como avatar É nesse momento Que as duas identidades Do Aang Entram em conflito Sua identidade Como avatar E sua identidade Como monge Esse conflito Coloca o Aang Para conversar Com todos os avatares Passados E todos Sem exceção Dizem que matar o Ozai É a melhor opção Mesmo quando ele Conversa com uma avatar Que era uma nômade do ar Acreditando que talvez Ela entenda Esse conflito dele A resposta é a mesma Aang deve sacrificar A sua pureza espiritual E o legado Do seu povo Para preservar O equilíbrio Do mundo Porque o papel Do avatar É com o mundo todo E não com si mesmo Isso coloca o Aang Na mesma posição Que ele esteve Lá no começo Da série Onde ele não queria Assumir a responsabilidade Como avatar Agora ele não quer Agora ele não quer assumir A responsabilidade De ter que matar alguém E abdicar Da sua própria identidade Isso é interessante Mesmo os avatares Em uma situação Onde o mundo inteiro Está em risco Rapidamente recorrem A violência E encontram uma forma De justificá-lo Mas e se Só e se Existirem outras formas De lidar com esse problema De forma pacífica Sem matar ninguém E se o próximo passo Para tornar o mundo O lugar melhor For ser criativo Procurar outro meio De resolver Mesmo que seja Quase impossível Essa resolução aí Só para Já dar o spoiler Para quem ainda não viu Então já sabe O que é spoiler Que eu vou falar Embora ele vai falar Com certeza no vídeo Mas eu achei bem Inteligente também É de fato Uma solução pacífica Porque mano Era a única forma Pode ser roteiro Ah foi roteiro Ok É roteiro sim Mas eu achei interessante E inteligente Porque poxa Pelo menos não fez Com que o Aang Abandonasse Aquilo que ele é A sua essência No caso De não matar ninguém Então aquela solução Que ele encontrou Naquela tartaruga leão Se eu não me engano Uma parada assim Ele meio que viu Que tinha como Retirar o poder Do Senhor do Fogo Tanto que ele faz isso No final E mano É isso A única solução Também que seria Era essa Ah não eu vou matar ele Mas eu vou tirar O poder dele Para ele também Não fazer mais mal A ninguém Pronto Perfeito Azula Malucaça No livro 1 A Azula É uma personagem Que ocasionalmente É citada Sua verdadeira aparição Acontece na última cena Da primeira temporada Introduzindo como Vilã principal Do livro 2 E vamos combinar Ela é A vilã perfeita O Senhor do Fogo Não é bem O antagonista Mais interessante Até o pai dele Tem uma história Mais interessante Do que ele O Ozai é meio que Só o vilão do mal Para ser derrotado No final Mas a Azula Ela é especial Cheia de nuances Poderosa E maluca Se o Zuko Era a antítese Do Aang A Azula É a antítese Do Zuko E o time dela Composto por Mai E Thay Lee É a antítese Perfeita Para o time Avatar Falando em perfeição É nisso que a Azula É obcecada Essa é a mentira Que ela acredita De que tudo Precisa ser perfeito E quem não for Não merece viver A Azula Com uma mecha De cabelo Uma única mecha De cabelo Fora do lugar É a apresentação Perfeita Para a personagem Além de ser Introdução perfeita Para ela Esse momento Mostra que a personagem Não admite Imperfeições Principalmente As de si mesma Tudo precisa Estar no controle Dela Porque é só isso Que ela conhece Controle A Azula Nasceu privilegiada E através Desses privilégios Ela pratica Sua manipulação Ao impor Superioridade Sua posição De princesa Faz com que Seus pedidos Sejam ordens Ela controla Através do medo Como Zuko mesmo Diz Parafraseando Seu pai Meu pai Costumava dizer Que Azula Nasceu sortuda E que eu Tive sorte De nascer Azula manipula Zuko Usando sua vontade De querer ir pra casa E ser aceito Pelo seu pai Pra tê-lo Como prisioneiro Ela não se importa Com os sentimentos dele Ela não se contém Em machucar o irmão Fisicamente E muito menos Com palavras Ela tortura A Thaili No seu próprio show Só porque ela se recusou A entrar no time dela Fazendo com que A Thaili Só aceite entrar Por medo Azula é perfeccionista Tudo precisa Tá no lugar Todos os seus movimentos Precisam Ser Perfeitos Quando ela tá treinando Sua habilidade de raios Ela comete um erro E isso resulta Em uma mecha de cabelo Fora do lugar Só essa mecha Fora do lugar E o seu pequeno erro Já é o bastante Pra fazer com que Ela tente novamente Porque ela não tá Satisfeita com o resultado Porque quase Não é bom o suficiente Em Zuko sozinho Tem uma cena Muito interessante Com a Azula A gente vê ela criança Tentando fazer uma estrelinha Só que ela falha E aí a Thaili vem Faz o mesmo movimento E sucede E logo em seguida A Azula Em inveja Empurra a amiga Porque ela Precisa ser a melhor Ela precisa Ser perfeita Só ela Mais ninguém Azula deseja Que o Airo Não retorne da guerra Simplesmente Porque ela quer Que seu pai Seja o senhor do fogo Ela zomba Da morte do filho do Airo Sentindo o prazer Em ver o próprio pai Sendo torturado Comemorando que a sentença Do Ozai Seja sacrificar Seu primogênito Por ter insinuado Uma traição Contra Airo Pra ter o trono Pra si Ela não se importa Quando sua mãe desaparece Nem quando seu avô É assassinado Esse comportamento É uma herança Direta do seu pai Na cena em que Azulun Anuncia a morte Do filho do Airo A primeira reação Do Ozai É arquitetar um plano Pra tomar o trono Do irmão Não há compaixão Por um ente querido Que acaba de sofrer A maior perda Da sua vida Apenas o objetivo Frio De tomar o seu lugar Azula tem claros traços De sociopatia E suas habilidades sociais São mínimas Como mostrado Em A Praia Desde criança Ela é considerada Perfeita A arma perfeita Pro combate Agora imagina Você é considerada Perfeita pela sua família A vida toda É daí que nasce O perfeccionismo De Azula Ela não pode falhar Porque se ela falhar Ela vai perder Seu lugar Como favorita Do seu pai E algo interessante Sobre Azula É que ela nunca recebeu O amor Da mãe dela Então A sua única fonte De admiração E orgulho Era o Ozai Ela insiste Em certos atos Principalmente Esses atos Doentios Porque ela acredita Que são esses atos Que vão impressionar Seu pai Se ela não recebeu O amor Da sua mãe E a admiração Dela Ela pelo menos Consegue A admiração Do Ozai É realmente Por muito tempo Eu diria Que a Azula Conseguiu Seu orgulho Do seu pai A Azula Foi a única A conseguir matar O Avatar Na série inteira Se não fosse a Katara Curando o Aang Ele Genuinamente Teria morrido Pra sempre Ela é a única Que consegue invadir A cidade de Basensei E ela faz isso Se infiltrando aos poucos E impersonando As guerreiras Kiyoshi Levando-a A controlar A Dai Li Que é o exército Secreto de Basensei Que era praticamente Incorruptível Uma adolescente De 14 anos É uma arma Perfeita Pra um pai Que deveria amar A filha E não tratá-la Como uma arma No final das contas Ela é mais uma vítima Assim como o Zuko Quando ela desconfia Que o Avatar Ela transfere O crédito Da morte do Avatar Pro Zuko Acreditando Que se o Aang Estiver vivo A culpa irá recair Sobre seu irmão Isso prova A insegurança De Azula Consigo mesma E seu medo De falhar De não ser perfeita Principalmente Aos olhos Do seu pai Tudo começa A se perder Quando Tai Li E Mai Traem a Azula É ali que ela Perde o controle Pela primeira vez As pessoas Que eram controladas Pelo medo Pra ficarem Do seu lado Agora se foram Pode não parecer Mas a Azula Acreditava Fielmente De que elas Sempre estariam Ao lado dela Mesmo que fosse Pelo medo Ela não estaria sozinha Isso é tão triste Porque o único método Que a Azula Conhece De como manter As pessoas Ao seu redor É através do medo Ao manter A Mai E a Tai Li Repletas De medo De abandoná-la Ela nunca ficaria sozinha Não era através Da confiança Ou do amor Que ela mantinha Aquelas pessoas É isso que ela aprendeu Que lealdade Vem através do medo E não do amor Isso é tragicamente triste É genuinamente De quebrar o coração Por mais que ela seja Uma vilã Um monstro De verdade Ainda assim Não tem como Não sentir empatia Após ser traída Isso inicia um processo De paranoia Na Azula Acreditando que Qualquer pessoa Vá atrair Cada movimento dela Vai se tornando Mais errático Aos poucos Ela vai perdendo A bela perfeição Que ela tanto prezava Porque por dentro Ela tá desmoronando Todos esses traços Negativos Dela se intensificam Quando o Ozai A nomeia Como a nova Senhora do fogo A crença De que ela vai ser Traída por qualquer um Se intensifica E agora Que ela vai ser A nova Senhora do fogo Tudo precisa ser Ainda mais Perfeito E é aí Que ela tem um surto Ela começa a mandar Todos os servos Embora Acreditando que Um deles Irá matá-la Ou que eles Não são bons O bastante Pra protegê-la E aí O ponto Sem retorno Acontece No seu quarto Os olhos De Azula Tem olheiras Ela não dorme Há muito tempo Agora Sem nenhum Dos seus servos Que eram imperfeitos E possíveis traidores Azula Não tem ninguém Pra cuidar Do visual dela Antes da sua premiação Mas se ela é tão perfeita Por que ela não faz Isso sozinha É o que ela tenta Mas ao não conseguir Prender o seu cabelo Azula corta O pedaço de cabelo Que não se encaixava Pronto Resolvido Mas atrás de Azula No reflexo do espelho Tá Sua mãe Ela realmente Tá perdendo a cabeça Tendo alucinações Ursa Diz a filha Que a ama Mas é tarde demais Ela foi embora E nunca Disse que a amava Nunca disse Que não a considerava Um monstro Esse Eu te amo Que nunca foi dito Pela sua mãe Persegue A Azula Esse amor Nunca dado A incomoda Desde sempre Mesmo que ela diga Que não Aquela alucinação Era a própria mente Dela lhe dando O que ela sempre quis Mas o efeito Não é positivo Ela perde o controle E quebra o espelho É o momento Em que a mente dela Finalmente Se quebra Esses detalhes Na animação São tão minuciosos Hão um cuidado Tão grande Pra fazer até as imagens Contarem uma história Não só O roteiro O espelho quebrando Representa a mente dela Se quebrando também E aí ela cai no chão Chorando Sozinha Uma rima visual Que eu gosto muito É como a Azula Começa com Uma mecha de cabelo Fora do lugar No começo do livro 2 E aí No final do livro 3 Todo o seu cabelo Tá fora do lugar Desorganizado Caótico Imperfeito Tudo que ela despreza Ou ao menos Aprendeu a desprezar Porque essa é a sina Da Azula Ela nunca conheceu O verdadeiro amor Nem de Ozai Nem da sua mãe Nem do Iro Nem de ninguém Sua mãe A via como um monstro O seu pai Que era um monstro Também a via como um monstro Mas acreditava Começa a estudar mais esses personagens E entender quem eles são E por que eles são Tudo fica mais claro No caso da Azula Ela é só mais uma vítima Abrimos com uma linda paisagem Um rio Árvores E uma casa Nela Um homem simples e inofensivo Pacificamente cuida de uma plantação No seu jardim Uma mulher Mãe do dito homem Aos gritos exige Que ele cumpre comida Pedindo esse Que ele atende Em silêncio O homem inofensivo Caminha pela estrada Com o senso De que está sendo observado A chuva cai E junto dela Zuko O homem inofensivo Cai no chão Suplicando pela sua vida Oferecendo tudo Que tem pra ser poupado O silêncio Permanece Hum Catar No livro de arte Catar é descrita Como o coração da série E é impossível discordar O maior valor da Catar Assim como a água É manter todos juntos Quando o time Avatar Está preso no deserto Sem nenhuma ajuda E o Apa desapareceu É ela quem mantém O grupo todo junto Ela mantém a postura Continua calma Quando o Aang Está sendo agressivo E mesmo quando Ele perde o controle Para o modo Avatar Ao descobrir Que o Apa Foi vendido É ela que o recebe Em seus braços Não só uma Mas duas vezes Ela é como uma mãe Para o grupo Pela ausência Da própria mãe Ela foi obrigada A tomar esse papel materno Em todas as suas relações Incluindo a relação Com seu irmão Ela é essa figura fofa Sempre falando de esperança Com paixão E sendo positiva Esse é um traço Esse é um traço Da Katara Que a própria série Zomba em alguns momentos Por ela sempre falar Da esperança Ela é a primeira A acreditar na bondade Dentro de qualquer um Até mais Que o próprio Aang Mas assim como Todos os outros personagens Katara tem a sua inocência Destruída Pelo mundo real Há pouco tempo Ela era só uma garota Da tribo do sul E agora Ela está viajando Pelo mundo Presenciando um conflito Terrível Conhecendo pessoas No seu caminho Confiando nelas E tendo sua confiança Completamente quebrada De novo E de novo E de novo Pegar o Jet Como exemplo Aquele carinha das espadas A Katara confia nele Mas como a história acaba? Jet ou jato? Retrai a confiança dela Tentando inundar uma cidade Cheia de famílias Zuko no final do livro 2 Aparece dizendo Que está bonzinho Que está mudado Se conectando com a Katara Através da morte Da mãe dos dois A Katara simpatiza com o Zuko Confia na sua mudança Mas o que acontece? A confiança dela é quebrada No livro 3 Ao conhecer a Hama Que é a dobradora de sangue Ela confia nela também E o que acontece? A confiança dela é quebrada Só para descobrir Que ela era uma dobradora De sangue maníaca Que está prendendo Pessoas inocentes Em cavernas De novo No livro 3 O Zuko aparece Dizendo que mudou Mas dessa vez Ela não vai entregar A confiança dela para ele Quando eu assisti Pela primeira vez Eu vi ela maltratando o Zuko Quando ele veio Falando que mudou Eu realmente fiquei irritado Com ela Mas pensando mais na personagem As vezes que ela confiou Em alguém Ela acabou ou morrendo Ou quase morrendo Ou pessoas inocentes Quase morrendo Ou o Aang quase morrendo Por causa dela Ter confiado em alguém Então realmente A confiança dela Está indo embora Aos poucos Sem contar também O conflito da galera Do fogo Com a tribo dela Com o que fizeram Com a mãe dela Com a família dela Enfim A garota inocente De sangue Em um homem Uma coisa que ela Prometeu nunca fazer Para no final Esse homem Nem ser o homem Que matou a mãe dela Catar Usar a habilidade De dobra de sangue Não é um acontecimento Bogo O sofrimento Que ela passou Na guerra Está tornando Como a rama Desesperançosa E vingativa O homem Revela a real Localização Do assassino Que é O homem inofensivo Que eu estava Narrando os passos No começo Mais uma vez Eu queria apreciar O visual storytelling De Avatar Se antes Quando criança Era a neve negra Que anunciava A chegada Na nação do fogo Na tribo da Catara Agora é a chuva Que anuncia A chegada Da Catara Na nação do fogo Mano Meu Deus É mais uma aqui Que eu não tinha parado Para pensar Ô louco Pior que é Caraca Se no passado A Catara Era só uma criança Observando o homem Que ameaçava Sua mãe De baixo Agora é esse homem Que está no chão Abaixo dela Ela é superior Dessa vez E é curioso Que a Catara Sempre idealizou O assassino Da mãe dela Como esse monstro Ameaçador Ela idealizou Esse homem Como um monstro Como a representação Física De todo o seu sofrimento Só para descobrir Que ele era só Um homem Um homem patético E vazio A Catara Consegue segurar A chuva Com a própria Dobra d'água E transforma Em espinhos De gelo Prestes a dar O ataque final Para finalizar O assassino Mas ela para O homem se ajoelha Suplicando Pela sua vida Novamente Oferecendo a vida Da própria mãe Em troca Para preservar A própria Esse é o tipo De pessoa Com quem ela Está lidando E por mais Que ela O odeie Catara não consegue Diferente desse homem Ela não é vazia E patética Seu coração É cheio Cheio De amor Catara nega Que todo esse sofrimento Que ela passou Impeça ela De ser Quem ela é E sempre foi Uma garota Inocente E otimista Que confia No bem Dentro de cada um Sendo capaz De perdoar o Zuko Pela traição Que ele fez No final do livro 2 E confiando Na mudança dele Isso diz muito Sobre a Catara Seus valores E porque ela Merece o seu lugar Válido Como uma das melhores Personagens femininas Em um desenho animado Realmente Opa Cara Essa parte Foi muito brava Final Eu falei de cada um Zuko Aang Catara Azula Toffee Aero Soka O vídeo todo Só pra agora No final Explorar os últimos 4 episódios De Avatar Que foram pensados Como um filme Pra concluir a história E arcos de personagens Uma curiosidade É que a equipe Por trás de Avatar Queria tirar do próprio Bolso O orçamento Pra esses últimos episódios E aí um dos chefes Da Nickelodeon Ficou sabendo Dessa iniciativa E decidiu Dar um orçamento Maior Pra eles Por isso Que esses episódios São tão bem animados E tão bem feitos O final Parece tão satisfatório Porque existe Um planejamento Metódico De arcos de personagem Pra chegar até aqui Ver a Katara E o Zuko Juntos Enfrentando a Azula Depois de tantos Desentendimentos Ver o Aang De frente Com o Lorde Ozai Finalmente parando De fugir Do seu destino E o enfrentando Zuko lutando Contra a Azula Em Wagnikai Assim como foi Com o pai dele Quando o rosto dele Foi queimado E tudo isso É catártico Demais E eu retifico aqui Ver o Aang Usando todo tipo De dobra Contra o Ozai É mais catártico Ainda Porque a gente Passou essas Três temporadas Vem dos esforços Do Aang As dificuldades dele Pra aprender Cada uma Das dobras A gente teve Esse tempo Pra ver Ele aprendendo Cada uma Aos poucos Pra no final Ele tá usando Todas contra o inimigo Que desde o começo Era colocado Como a grande ameaça Então cada obstáculo Físico e mental Que o Aang Passou Agora tem Uma conclusão A catarse Do Zuko Vem com ele Enfrentando a Azula E sua coração Como senhora do fogo Essa luta Linda Entre dois Dobradores de fogo Uma usando Um fogo azul E o outro Um fogo laranja Amarelo É muito lindo Muito maneiro Também Que meio que lembrou Aqueles dragões Lá Do conflito Do Zuko E também Os dragões Que eles visitaram Lá naquele tempo O dragão azul E o dragão vermelho Esse combate Da Azula e do Zuko Meio que lembrou Esses dragões Eu achei uma dora Também A Zula completamente Louca A lelé da cuca É uma vilã Incrível Mas esse É o exato motivo Dela perder no final O Zuko tá calmo Em paz consigo mesmo E por isso Ele consegue Se manter na luta Enquanto a Zula Tá descontrolada Atirando pra todos os lados Sendo guiada Apenas pela sua raiva Não sendo Mais a guerreira Perfeita e fria Que não era guiada Por sentimentos Esse deslize No estado mental Da Azula É o que permite Que a Katara Acabe a derrotando Perfeita princesa Azula Acaba de perder Pra uma camponesa Do polo sul Azula Acaba como um verdadeiro animal Se rebatendo Descontroladamente Acorrentada Cuspindo fogo Literalmente Como um animal E a verdade É que esse descontrole Dela Não vem apenas Do fato De que ela perdeu Mas porque Mais uma vez Foi provado a ela De que todo o amor Tá reservado Ao Zuko Ver as amigas dela Mudando de lado Ver o Zuko Ao lado da Katara Destrói A Azula Porque assim como O que houve com a sua mãe Zuko É amado E ela É um monstro Tem muito pra falar Sobre Essa parte Eu quase fiquei com Pela dela A luta A luta do Ozai A luta do Ozai Olha só as notas Que eu tava escrevendo Enquanto eu gravava Foca Pelo amor de Deus Aqui ó Olha como eu tava Maluco Escrevendo sobre essa cena Ozai dublado Pelo Mark Hamill A trilha sonora De terror Quando o Aang Atinge o modo avatar O Aang no estado avatar Humilhando o Ozai Segurando ele na barba Na barbicha E logo depois Usando todos os elementos Contra ele E não só Ele usa os elementos Em sequência Ele usa todos Ao mesmo tempo O Ozai fugindo do Aang Como se fosse um monstro De filme de terror Tudo isso é lindo Mas claro Que representa O final do arco De personagem do Aang O Aang se recusa A matar o Senhor do Fogo Assim como a Katara Se recusou A matar o assassino Da mãe dela Muita gente reclama Desse final Em que o Aang Não mata o Senhor do Fogo Mesmo que os outros avatares Tenham dito Que ele deveria matá-lo Mas a grande temática De avatar É sobre essas pessoas Trilhando seus próprios Caminhos e destinos Negando o que lhes foi imposto Por outras pessoas Mesmo que o mundo inteiro Lhes diga Que o destino deles É diferente O Aang Indo contra a sugestão De todos os outros avatares Encontrando uma forma Própria de derrotar o Ozai É uma indicação Desse tema Ele nega o destino Que lhe foi imposto De trair os princípios Do seu povo A violência É o caminho fácil Mas o Aang Encontra outra forma Ele encontra uma nova forma De lidar com uma ameaça Levando em conta O novo tempo Que ele vive Onde os antigos costumes De violência Dos outros avatares Não encaixam A direção de arte Do Aang Dobrando a energia Do Ozai É linda E super Hiper detalhada Só o conceito De uma tartaruga gigante Explicando pro Aang Que ela existia Antes de todos os outros elementos Existirem E por isso Ela dobrava energia É simplesmente De explodir a cabeça Porque é uma dobra Completamente desligada Do mundo físico E por isso O Aang é o melhor A dobrá-la Porque ele tem Essa ligação muito forte Com o mundo espiritual O único problema É que a solução Pra esse dilema Vem de um grande Deus ex-máquina Literalmente O Aang vai do nada Pra uma tartaruga gigante No meio do oceano Que lhe dá a resposta Pro maior dilema dele Facilmente De bombejada Sem esforço Ou construção Talvez se a ideia Da dobra de energia Ou a própria tartaruga gigante Tivesse sido mostrada Antes na série E desenvolvida Durante o livro 1 2 E no livro 3 também Essa solução Não pareceria tão tirada Do nada Sabe É uma carta Que eles tiram No último momento Porque eles não sabiam Como resolver o dilema Do Aang O conceito da dobra de energia É uma metação de louco Absurda Mas É a metação de louco Absurda Mais legal Que eu já vi Em toda a minha vida Foi algo que os criadores Colocaram Porque obviamente Eles não poderiam mostrar A morte do Ozai Uma cena do Aang O matando Mas eu gosto Dessa conclusão Eu acho que a conclusão Do Aang Não matando o Ozai É muito melhor Do que se ele o matasse Tá dentro Da temática da série Mostra que a violência Não é o caminho Que matá-lo Significaria Continuar perpetuando O ciclo de violência Que começou essa guerra Em primeiro lugar Essa decisão De poupar o Ozai Permite que o Aang Continue puro Não alguém tomado Pelo niilismo Que abandona os seus valores Porque é a única opção Ele molda uma solução Que englobe seus valores E suas obrigações Ao mesmo tempo Eu falei de todos os personagens Dediquei tópicos isolados A cada um Mas existe um tema E uma coisa comum Entre todos eles Esperança A esperança De que nós podemos Ser melhores De que não precisamos Nos desconectar Dos nossos valores De que mesmo Nos piores momentos A gente possa manter O otimismo E a compaixão De que independente De tudo A tempestade Em nossas mentes E corações Pode se tornar Equilíbrio Se nós nos conhecêssemos Na época Acha que seríamos Amigos também? Eu ainda não acredito Que há um ano A razão da minha vida Era pegar você E agora Agora somos amigos É Somos amigos sim Estão vendo? É disso que eu estou falando Os arcos de personagem De Avatar São tão redondinhos Que dá gosto de ver Uma coisa dita No meio do livro 1 Volta No final do livro 3 E agora esses personagens São pessoas Completamente diferentes Do que eles eram antes Lá no livro 1 Lembram daquela história De como o Souzin E o Avatar Roku Eram amigos E o Souzin Sugeriu que eles Criassem um mundo melhor? Bom Isso aconteceu agora Mas em paz O Avatar E o Senhor do Fogo Juntos Tentando criar Um mundo melhor Mas dessa vez Não através da matança Ou da violência Mas sim Através da paz Com paixão Bondade O mesmo Zuko Que queria a sua honra Seu lugar como príncipe Ainda conservando A sua identidade E descobriu Que o amor Daqueles que se foram Não desaparece Ele permanece No coração dele E se transforma Em novo amor Muito bom, mano Muito bom E aí gente Tudo bem Então O que acontece aqui Por que eu estou aqui Nesse momento É porque eu queria dizer Para vocês que Inicialmente Nesse vídeo aqui Eu analisei Todos os personagens E mais alguns aspectos Culturais De Avatar Mas eu acabei Cortando do vídeo Porque eu senti Que não fazia sentido Com a narrativa Contada aqui E eu não ia conseguir Entregar com a qualidade Que eu desejava Eu sempre tento Ver meus vídeos Como filmes Ou documentários Que você veria Numa Netflix Ou coisa assim Claro que com o orçamento De uma batata E um Guaraviton Por isso eu cortei Algumas coisas Mas assim como Todo bom filme Eu decidi divulgar Essas análises Para quem quiser Ficar até o final mesmo Segue a análise De todos eles Com uma edição Simplificada Só para quem é muito Fã das minhas análises Ou de Avatar E quer mais Desses personagens Um grande abraço E até mais Um aspecto importante É como a série Trata os lados da guerra Especialmente a posição Da população nela Vejam Nem todos os integrantes Da Nação do Fogo São pessoas ruins Muitos deles Só são pessoas normais Que cresceram Em uma nação Com uma mentalidade limitada Eles ainda vivem Normalmente Com festivais Shows E comidas típicas É toda uma cultura Muito incrível Que está sendo comandada Por monstros Exemplos de pessoas boas Estão em toda a série Essa criança aí Da Nação do Fogo Alimentando o Apa Quando ele está em cativeiro Ou o mestre do Soca No livro 3 Eng Frequenta uma escola E a gente pode ver Como aquelas crianças São só crianças normais Sofrendo lavagem cerebral Nas aulas Os livros de história São alterados Para não contar o genocídio Que o Senhor do Fogo Cometeu contra os dobradores de ar Reescrevendo a história Ao ensinarem Que os dobradores Tinham um exército Sendo que não tinham Vilanizando As verdadeiras vítimas As crianças recebem Propaganda de guerra A todo momento Danças não são permitidas Qualquer forma de expressão Artística É limitada O apagamento cultural Não acontece só em outros povos Mas na própria Nação do Fogo O povo está perdendo Sua individualidade Para atender Os desejos colonialistas E idólatras Do Senhor do Fogo Osai Outro exemplo É como a Nação do Fogo Aniquilou toda a população De dragões A própria cultura Dele está sendo apagada Por eles mesmos E também Nem toda nação É boa Só porque a Nação do Fogo É ruim Todas possuem falhas A Nação da Água Está presa em antigos Costumes sexistas Que limitam O potencial de mulheres Soldados do Reino da Terra Roubam comida E dinheiro da população Se aproveitando De crianças e mulheres De pessoas mais frágeis Mesmo que seu trabalho Seja proteger seu povo Da Nação do Fogo É incrivelmente progressista Como o Avatar Tratava papéis de gênero Masculino e feminino Ao chegar na Tribo da Água Do Norte No final do livro 1 Katara tenta Aprender a dobra da água Com o mesmo mestre Que está ensinando o Aang O mestre Paco Só para ter seu pedido negado Simplesmente por ser uma mulher Já que na cultura da tribo Mulheres não são permitidas A aprenderem a dobra da água Para fins de combate Só cura Essas tradições limitantes E ultrapassadas São discutidas aqui Após termos a revelação De que a avó de Katara Fugiu da Tribo do Norte Justamente porque Não queria se casar Forçadamente com o Paco Outra tradição retrógrada da tribo Mulheres apenas podem se casar Com homens em casamentos Arranjados Sem terem poder Na escolha dos seus parceiros É muito poderoso Um desenho do início dos anos 2000 Tocar nesse tema Do papel feminino Em uma sociedade Estudar esse papel Em uma civilização Com tradições ultrapassadas Mulheres devem se casar Com homens Que não amam Porque o casamento Foi arranjado Elas não podem ser guerreiras Só cuidadoras Essa visão retrógrada E sexista Está definida Na própria estrutura Daquela sociedade Outras culturas Do universo de Avatar Também trabalham muito Com essa questão do gênero Por exemplo Na Nação dos Nômades do Ar Homens e mulheres São criados em templos diferentes Mas mesmo assim São tratados igualmente A Nação do Fogo É a nação menos sexista Com mulheres em várias posições De poder E no exército Durante o livro 1 A gente passa por Templos antigos Dos dobradores de ar Que agora estão aniquilados E primeiramente O primeiro Que o Aang visita Está vazio Mas o segundo Está tomado Por maquinários E uma nova civilização De refugiados Arquitetada Com o objetivo De manter Todos os habitantes Em pé de igualdade No ar Mas também colocando O Aang na posição De ver a sua própria cultura Sendo apagada Na frente dos seus olhos Todo o povo dele Se foi E não tem mais ninguém Para preservar O seu legado Inicialmente O Aang está irritado Por ver esse novo povo Tomando o templo Que era do seu povo Mas eventualmente Ele entende Que existe uma renovação De culturas E mesmo que mudanças Estejam sendo feitas Esse novo povo Está de uma forma diferente Mantendo o templo vivo Ao habitarem E cuidarem dele Esse episódio específico Mostra como a tecnologia Avançaria Em um mundo Com a dobra de elementos Sendo parte Do dia a dia Dos humanos Isso não se limita Apenas a tecnologia Mas também A movimentos culturais Os dobradores Fazem apresentações Ao público Mostrando suas habilidades Como forma de expressão Artística e cultural Existem torneios de luta Usando dobras Replicando lutas De WWE Com lutadores Sendo como celebridades Crianças jogando futebol Usando dobra de terra Outros exemplos De tecnologias Unidas às dobras São submarinos Movidos por dobradores De água Veículos de guerra Do reino da terra Que lembram lagartas Animais que vivem na terra E infinitos outros exemplos De tecnologias criadas Ao lado da dobra Ou seja O fato da dobra existir Molda aquele mundo Molda como os povos Montam suas cidades Como vivem suas vidas E outro aspecto Que define esse mundo É sua mitologia Várias das cidades Que o time Avatar Visita Possuem lendas próprias Histórias Sobre suas fundações Como a ilha de Kiyoshi Que tem toda a sua cultura Em volta da Avatar Kiyoshi Que viveu Trezentos anos Antes da série A ilha foi criada Pela própria Kiyoshi Para proteger o seu povo De invasores Separando uma parte Da terra Do continente E transformando Numa ilha Ou Omashu Uma cidade Que se originou Da história de amor De duas pessoas De vilas rivais Oma e Shu Os primeiros dobradores De terra Um dia Que na Netflix São retratados Como um casal lege É O homem morreu Durante a guerra Das duas vilas E com o seu poder Oma decidiu Unir as duas cidades Que juntas Foram nomeadas Em homenagem Aos dois No deserto Do reino Da terra Existe uma grande Biblioteca Contendo todo O conhecimento Da história Criada Por um espírito Místico Em forma de coruja Que usa raposas Para coletarem Livros de todo mundo Mantendo a coleção Atualizada Na tribo do norte Os espíritos Da lua E do oceano Tui e Lá Mantém o equilíbrio No mundo mortal Como o Ying e Yang Tomando a forma De dois peixes Em uma fonte Secreta da tribo Parte da cultura Da tribo da água Do norte É a ideia De que a lua E a dobra Da água Estão conectadas Assim como a lua Influencia O comportamento Do mar E das ondas Também Influencia A dobra A tribo acredita Que a lua Foi a primeira Dobradora De água Além disso Durante a lua cheia A dobra De água É mais poderosa Essa crença Do poder espiritual Da lua É inspirada Diretamente Na mitologia Chinesa E na sua deusa Da lua Que se assemelha Muito a Yui Em forma de espírito Da lua No final do livro 1 Um dos aspectos Um dos aspectos De worldbuilding Que mais me impressiona É o mundo espiritual Em que o Aang Viaja em pontos Diferentes Da série Durante a finale Do livro 1 Uma das minhas Criaturas favoritas Aparece O espírito ladrão De rostos Ko E claro O design Das criaturas Espirituais De Avatar É incrível O espírito Do oceano Unido ao Aang No fim da temporada 1 É lindo É coisa assim Magnífica Inclusive o visual Dessa criatura Foi inspirado No Night Walker Do filme Princesa Mononoke Avatar leva o termo Audiovisual Muito a sério Não basta só Ter uma história Sensacional Mas os visuais São inacreditáveis Quando o General Zhao Captura Tu e Lá Os dois Que mantém o equilíbrio A lua se torna Vermelha Sangrenta Afetando Todos ao redor No momento Que o General Zhao Destrói O espírito da lua O desenho todo Fica em preto E branco Para manter o equilíbrio E impedir que o mundo Sofra pela perda Do espírito da lua Yue se sacrifica Porque ela foi tocada Por ele Quando era um bebê Assim como ele Um dia lhe deu vida Ela lhe dará vida agora Seus olhos azuis No meio de um mundo Em preto e branco Brilham Uma última vez E assim Yue se torna O novo espírito Da lua É curioso Que o trio principal Sempre esteja Se desviando Do seu destino Para explorar As terras que passam Seja para ajudar alguém Ou simplesmente Por diversão E é por isso Que o universo de Avatar É tão magnífico A gente tem tempo Para ver Cada canto Desse mundo Sentir a falta Que o Avatar fez E como 100 anos de guerra Afetaram cada nação Cada tribo Cada pessoa E principalmente Como a presença Opressora Da nação do fogo Está presente Em todo lugar Avatar é uma espécie De série De série Antihistória Principal Porque o verdadeiro Charme Estão nas histórias Secundárias Que o grupo vive Nesses mundos Incríveis Que eles visitam Pensados Nos mínimos detalhes Cada episódio Mostra a consequência Dessa dominação Como cada cultura E local Lida com essa Expansão Colonialista Mesmo nos episódios Em que a nação do fogo Não aparece diretamente A presença dela É sentida Em todo episódio Porque eles estão Em todo lugar As marcas da guerra E da sua opressão Esmagando Cada cultura Cada um desses lugares Tem uma história Não só da população toda Mas de indivíduos Pessoas que tiveram Suas vidas Afetadas pela guerra Ver o conflito De longe É uma coisa Mas de perto Da perspectiva De pessoas comuns É outra coisa Completamente diferente Cria empatia No telespectador E nos mostra O real impacto Que a nação do fogo Tá tendo no mundo E o fato é Vocês estão me vendo Falar aqui Da complexidade Da representação Cultural de Avatar O cuidado Colocado pela equipe Por trás do desenho E ver essa cultura Tão magnífica Sendo destruída Parece ser um ataque Pessoal Ao telespectador Assim como é Aos povos da série Vocês estão vendo Como é poderosa A força De um world building Bem feito É necessário Que o Aang Entenda O peso Da sua ausência Por cem anos Por isso Cada viagem É tão importante Como apresentado Nas quatro nobres verdades De Siddhartha Gautama Para encontrar O fim do sofrimento É necessário Entender a fonte Fundamental E a natureza Do sofrimento Essa é a jornada Do Aang Além disso É impressionante O quão crua E brutal É a representação Da destruição Causada Pela nação Do fogo Vemos pessoas Aguardando Esperançosamente Pelo fim Da guerra Só para fugirem Da escravidão Pela impotência Terrível E esmagadora Que enfrentam Privados De sua individualidade De sua cultura Apagada Destruída Diminuída Toda vez Que cinzas Começam a cair Dos céus A neve negra Como é chamada Na série Povos temem Pelas suas vidas E a chegada Da nação Do fogo Essa mesma cena Das cinzas Caindo Acompanhadas Da expressão De terror Dos personagens Acontece umas Cinco vezes Durante a série É um padrão Um prelúdio Terrível Da chegada Das tropas Que irão Inevitavelmente Destruir Mais um povo No livro 3 A gente vê Os prisioneiros Da tribo da água Em jaulas Anêmicos Acorrentados Para não terem A oportunidade De praticarem a dobra Recebendo poucas Quantidades de água Sofrendo de sede Em prisões subterrâneas De ar seco Como um deserto Em condições Completamente desumanas Em outro episódio A gente vê um grupo De refugiados De pessoas Que tiveram as vidas Destruídas Pela nação do fogo Vem o quão doentio É isso É cruel E a série é crua Sobre isso Não esconde As marcas Deixadas pela guerra Não só Essas cenas Mais brutais Mas os literais Traumas Deixados na população Principalmente O apagamento cultural Katara Por exemplo É a única Dobradora de água Restante da tribo do sul Porque todos Os outros Foram perseguidos E mortos Pela nação do fogo Simplesmente Porque seus dons Eram perigosos demais Contra o colonialismo De sua nação Em outro episódio A gente vê uma aldeia Da terra Sendo oprimida Por soldados Da nação do fogo Que exigem impostos Para não destruírem Estabelecimentos O mais assustador Desse episódio É que a tribo Vive em medo De usar Suas habilidades De dobra Por acreditarem Que é uma maldição O poder de luta De um povo Foi diminuído A medo Pela opressão Da nação do fogo Eles acreditam Que lutar É uma maldição Que só trouxe dor Porque todos Que o fizeram Foram mortos E mesmo que a população Esteja sendo morta Trabalhando em minas Como quase escravos Ninguém Faz nada Por medo E muito dessa história É que o avatar Não é um ser místico Que vai salvar O mundo sozinho Os povos Também precisam lutar Por si próprios Mas é aí que vem A questão paralela Como você vai lutar Por você mesmo Sendo que você vive Em medo Ba Sing Sey É uma das minhas Cidades favoritas É um mar de casas Com um grande templo No meio Uma muralha No meio do deserto Que esconde um local Que de longe Pode parecer lindo Mas por dentro É um caos De desigualdade Dentro da cidade Muralhas Separam a população Pobre de regiões Com centros financeiros Lojas Restaurantes E universidades Privando essas pessoas De seu acesso O anel alto É onde estão Os considerados Cidadãos mais importantes E a última muralha Separa o palácio real Onde o rei reside Mas o rei Não tem nenhum poder De verdade Ele é só uma figura Simbólica Quem realmente lidera A cidade por trás Dos panos É a Dai Li Uma organização secreta Supostamente protegendo A cultura de Ba Sing Sey Inspirada na polícia Autoritária Da dinastia Ming Enquanto todo mundo Está em guerra Pessoas estão sendo mortas E culturas Dizimadas Os comandantes Do reino da terra Estão seguros Em sua muralha Pessoal Já os moradores São proibidos De falarem Do mercado ilegal Da cidade Ou da guerra Com a nação do fogo Eles vivem Em uma ilusão Em uma mentira Que esconde a sujeira Não só A que está do lado de fora Mas também A que está do lado de dentro Toda informação É controlada Pelo governo A cidade Que é a esperança De refugiados De encontrarem Um paraíso Com igualdade E inclusão É um inferno Disfarçado Que esconde Desigualdade E preconceito Onde a população É segregada Por classes E a guerra Acontecendo Do lado de fora É escondida Deles Para preservar A economia Do local Com a Dai Li Fazendo literais Lavagens Cerebrais Naqueles que Ousarem Falar sobre a guerra Silenciando conversas Sobre o conflito Para impedir O pânico Generalizado E manter a ideia De que a cidade É uma utopia Pacífica Organizada A revelação Da mentira De Ba Sing Se É um dos momentos Mais assustadores E ironicamente Distópicos De Avatar Mais uma vez Provando Que não é só A nação do fogo Que pode ser maligna Toda a vibe De um reino Que tem uma instalação Secreta Amedrontadora De lavagem cerebral Escondida Debaixo de um lago É simplesmente Assustador Eu queria falar Ainda mais Do world building E desses aspectos Visuais Mas esse vídeo Ficaria infinito Eu entrei Em uma toca de coelho Pesquisando sobre Se vocês quiserem Um vídeo Só sobre isso Como se fosse Uma aula de história Fictícia Deixa aí nos comentários Que eu faço um dia Valeu É Tá aí gente No final do vídeo Acabou? Acabou Bom É isso gente Tá aí Mais um vídeo aí Do cérebro espacial Como eu falei pra vocês Já tem um tempinho Que eu não vejo Um vídeo desse canal Vou até Deixar minha contribuição Aqui pra ele Com o meu likeão E cara Vídeo muito bom Tá de parabéns Como sempre E cara É isso O que eu tinha pra falar Eu falei aí Em alguns momentos Mas só repetindo um pouquinho Avatar Ela é uma obra completa Tá ligado? Ela consegue ser engraçada Consegue ser séria Consegue ser triste Emocionante Tem os poderzinhos Tem a amizade Tem a traição Tem um monte de coisa Que consegue funcionar Na medida Do possível Tá ligado? Funciona nos momentos Que tem que funcionar Ponto Tá ligado? Avatar Embora seja um desenho Visto como infantil Tanto que passou em um canal infantil Mas tem muitos temas Adultos Que se você não parar Pra prestar atenção legal Você meio que fica boiando Tá ligado? Então mano É muito divertido E ao mesmo tempo É emocionante Esse desenho É 10 de 10 É cinema Principalmente nos momentos finais É... No início Você de repente Vai achar até uma coisinha assim Bobinha Tá o carro do Ang Que é muito brincalhão E tal Ele é muito brincalhão Tá ligado? Ele é um dos meus personagens Favoritos Dentro do meu top 5 Né? Mas ao mesmo tempo Ele consegue ser um pouco irritante Nos momentos assim Iniciais De Avatar Tá ligado? Mesmo assim Isso daí vai mudando com o tempo Conforme a gente vai vendo Todos os personagens Mudando conforme o tempo Uns pra melhor Outros pra pior Tipo a Azula no caso Mas enfim Então é isso gente Eu vou deixar o link Desse vídeo na descrição Peço perdão pelas vezes Que eu tava bocejando aqui Não era por causa do vídeo É porque eu ultimamente Tenho dormido muito tarde Tenho feito bastante coisa Live Também tenho feito bastante live Embora hoje não fiz live Mas eu dormi tarde Não descansei ainda Tava adiantando algumas coisas aqui Então acaba meio que transparecendo Nos vídeos Em forma de gocejo Eu peço perdão Com relação a isso Tá? Mas Eu curti o vídeo Para um caramba Mais uma vez eu digo Tá de parabéns aí Cerebro Espacial E continue fazendo sucesso Gente É isso Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família Aos problemas da vida Mas não é oelf screw